Boa noite, senhoras, senhores, jovens, e que muito nos honram com as suas presenças. Boa noite, vereador Adelante Carvalho, presidente da Comissão Especial de Estudos da Lei Orgânica Municipal. Excelentíssimo senhor Antônio Carlos Jacotti, presidente da 95ª Subsessão da OAB. Doutor Adriano Grigorini, doutora Viviane Jorge, presidente da PAI, Jocelina, presidente do sindicato e dos funcionários públicos, nosso amigo Eliezer, doutor Alexander, procurador municipal, doutor Tadeu, procurador-geral do município, representando o executivo, dona Estela, vice-diretora da Escola Antônia Garcia Vilela e demais professores, Marcelo Augusto, secretário municipal da Cultura, Esporte e Lazer, Gracita, sua amiga jornalista, Patrícia, diretora da Escola Estadual Nazaré de Minas e demais professoras, e todas as autoridades, todo o povo presente, os internautas que nos ouvem. Agradeço mesmo, é muito importante para nós a presença de todos vocês nessa casa, casa que é do povo, e que deve ser assim, não só hoje nessa reunião, mas nas futuras reuniões. Depende de nós, da comunidade, como um todo, mudar a nossa realidade. A Câmara Municipal de Nebomoceno tem a honra de realizar essa audiência pública para debater a lei orgânica em vigor, apresentar o anteprojeto, fruto do exaustivo trabalho da Comissão Especial durante os últimos três meses, e receber sugestões do povo de Nebomoceno. Mas antes, neste momento, ouviremos o hino nacional. Peço a todos que se levantem. A Câmara Municipal de Nebomoceno A Câmara Municipal de Nebomoceno Amém. 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 Agradecer a presença dos nossos amigos vereadores e agradecer principalmente pelo trabalho dos senhores nessa casa durante o início das alterações da lei orgânica. É um prazer muito grande estar na presença de vocês. Explicando para as pessoas, desde a última vez que a nossa lei orgânica foi revista, melhor dizendo, foi revisada, ocorreram muitas mudanças no país, principalmente no que tange às leis da administração pública e também das leis constitucionais. E devido a essas mudanças, nossa lei orgânica ficou desatualizada, causando assim transtornos nos processos legislativos, na administração de nossa cidade e, consequentemente, atrasos e prejuízos para a nossa população. Então, eu, como presidente da Câmara Municipal e com o apoio dos demais vereadores, resolvemos fazer a revisão da nossa lei orgânica, no intuito não só de deixá-la em consonância com a Constituição Federal, mas também de deixá-la atualizada para as demandas e as necessidades desse novo tempo. Mas, para podermos atualizar a nossa lei orgânica, de uma forma que ela possa realmente contemplar com os mais nobres princípios que desejamos para a nossa cidade, é de suma importância a participação da população e é o que está acontecendo aqui hoje. E, mais uma vez, agradeço mesmo, agradeço a presença de todos aqui nessa casa, como eu disse, é muito importante. Que Deus abençoe o nosso trabalho hoje. Nesse momento, passo a palavra aos membros da mesa para que façam as suas considerações. Primeiramente, passo, representando o executivo hoje nessa casa, o doutor Tadeu, procurador-geral do município. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos novos vereadores pelo convite, também pelo doutor Adriano Gregorini, para estar presente hoje nessa audiência pública, bem como para acompanhar todo o processo de atualização da lei orgânica, que a gente vê, foi um trabalho árduo, nos últimos meses, que é um marco para a legislação nepomucenense, porque a nossa lei orgânica é de 1990 e a última atualização dela é de 2007. E era necessário esse trabalho para atualizar, para adaptá-la como a Constituição do Estado Federal, bem como as diversas mutações que a sociedade sofre diariamente. Então, para o dispositivo legal não ficar desatualizado. Então, é isso aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor Tadeu. Passo agora a palavra ao nosso presidente da UAB, o doutor Jacote, para que faça as considerações. Boa noite a todos. Boa noite a todos. todos os jovens aqui presentes, todas as pessoas, mas, em especial, os jovens aqui presentes. Porque são vocês que são responsáveis pela mudança da sua cidade, do seu município, do seu estado e do seu país. Se não há ação do cidadão, não há mudança no seu país. Então, é importante, fico muito satisfeito com a presença maciça aqui nessa casa, que é de vital importância. Inicialmente, eu faço também um elogio aos responsáveis pela mudança, pelas reformas aqui efetivadas, porque elas são cruciais, como foi dito aqui já. De tempo em tempo, é necessário que se faça a reforma e atualize a lei maior municipal, que é a lei orgânica do município, para que ela esteja em consonância com as demais normas. Que ela não fique desatualizada, emperrando as ações, seja do legislativo, seja do executivo. Então, é de vital importância esse projeto que está sendo apresentado. E, no momento oportuno, eu faço as considerações a respeito do que eu apreciei. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Jacote, e é uma honra tê-la aqui hoje, nesse dia tão especial. Passo agora para a presidente da APAI, nossa amiga Jorcelina, para que faça as considerações. Boa noite a todos. Gostaria, inicialmente, de agradecer pelo convite, a pessoa do presidente, e dizer que é muito importante esse acontecimento aqui hoje. Em nome da APAI, e como pessoa física cidadã, é de grande importância que tenhamos a participação no evento dessa magnitude. Por quê? A lei orgânica, ela age como uma constituição municipal. sendo considerada a lei de maior importância nos municípios e do Distrito Federal. Então, a nossa importância aqui, a nossa participação, nos leva a tomar decisões que, se não for consciente e tão preparada, como eles aqui já ressaltaram, causa um desastre no município. Como o doutor Jacote disse, principalmente, a juventude que está aqui, que é o pilar que vai sustentar esse Brasil, que nós estamos passando por uma crise tão difícil, e que precisa comparecer, participar e fazer valer a sua voz. Mais uma vez, presidente, agradeço muito. E, embora eu ainda não tenha tido a oportunidade de ver essa minuta, mas gostaria também de tecer as minhas considerações aqui hoje, quando oportuno. Muito obrigada. A gente que agradece a sua presença, e é uma honra também para a gente estar aqui hoje nessa especial reunião. Continuando, passo a palavra ao presidente da Comissão de Alteração da Lei Orgânica, vereador Adelante Carvalho. Boa noite a todos. Boa noite. Queria cumprimentar todas as autoridades na figura do presidente da Câmara. E eu não poderia deixar de fazer algumas considerações pessoais. ao Alexandre, que assumiu prontamente o desafio junto com a gente, junto com o doutor Tadeu, e saiba, Alexandre, que foi, acho que o doutor Adriano concorda, que foi de extrema valia, dado ao seu notório saber jurídico. Eu queria agradecer aos colegas que, ora, me substituíam na presidência da comissão, quando estive impossibilitado, a todos os vereadores que participaram dos trabalhos, a essa entidade que muito nos orgulha na defesa dos direitos humanos e em todos os direitos propriamente ditos, que é a OAB, doutor Jacóte. Agradecer à Jocelina aqui, que representa talvez um dos nossos maiores pilares morais no que se diz respeito à entidade, que é a APAI, saiba do nosso respeito. Ao doutor Adriano, que, com muita competência, conduziu os trabalhos. E ao presidente, que me honrou com a nomeação da presidência dessa comissão, porque realmente se trata de um momento histórico. E fazer menção aos reais protagonistas do processo, que é a sociedade civil como um todo, com toda a sua representatividade. e eu chego a ficar com a voz embargada com a presença dos jovens. Eu acho que se trata de um momento histórico, porque você vê no brilho do olhar deles a esperança de que alguma coisa mude e mude para melhor. Quando nós assumimos o mandato, que chegou todo mundo na condição de leigo, fora os que aqui já estavam, nós vimos muitos pontos conflitantes e arguíamos, doutor Ems, a todo momento, sobre os conflitos da lei orgânica com a lei federal, a lei orgânica com o regimento interno. E se fez latente a mudança e a revisão da lei orgânica do município. Eu queria falar para os senhores que, com muito orgulho, depois de meses, noite adentro, a gente vai entregar para o município uma lei orgânica moderna, não é, Alexandre? Dinâmica e execuível. Ou seja, com condições de ser executada pelo poder público. Então, com muito prazer, que vou transferir a palavra para o condutor dos trabalhos da revisão, mas eu acho que a sociedade nos deu a oportunidade dessa investidura do mandato de fazer a diferença no sentido de pensar na sociedade. Então, essa lei vai ser entregue dentro de poucos dias e saibam, senhores, que está embutida nela todo o nosso carinho com a sociedade e toda a preocupação com a sociedade. Mais uma vez, queria registrar meu agradecimento e que hoje se faça história aqui, que se pronuncie, que se cobre, que se indique, porque estamos abertos a todo e qualquer questionamento. Obrigado a todos. Agradeço muito as palavras, como sempre, do vereador Adelano, presidente da comissão, como sempre bem colocadas. Passo agora ao ilustríssimo doutor Adriano Grigiorini, um grande responsável dessa matéria e que nos alegrou muito com o trabalho desenvolvido, com o trabalho bem feito e do seu autoconhecimento dessa área. Doutor Adriano, uma boa noite. O senhor faça as considerações. Cidadãos do município de Nepomuceno, muito boa noite. Permita-me, senhor presidente, ter quebrado o protocolo. Tratando-se de uma audiência pública, seria extremamente importante me dirigir primeiramente aos ilustres cidadãos deste município que vieram nessa noite de hoje acompanhar os trabalhos de um momento tão importante que é a revisão e a atualização da lei orgânica do município de Nepomuceno. Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite. Na pessoa da qual cumprimento as demais autoridades, agradeço as palavras que me foram dirigidas pelos que me antecederam. E eu costumo brincar que costumam vir muito mais do coração do que da própria realidade. Senhores vereadores, senhores servidores, a imprensa aqui presente, como bem ilustrou a nossa digníssima presidente da PAI, vivemos um momento de crise no nosso país, política, institucional, econômica, e os cidadãos do município de Nepomuceno que se fazem presentes para debater, para discutir, para dar a sua contribuição. Oficialmente, segundo aprendi nos livros de história e tenho lá as minhas convicções e dúvidas, fomos descobertos no ano de 1500 como se nada antes existisse. Esse tempo foi passando e nos idos de 1822 é que o nosso país deixe de ser oficialmente colônia de Portugal, já havia condição de Reino Unido em 1808, e a famosa proclamação da independência no ano de 1822. O nosso Estado, o nosso país, o Brasil, mergulha, então, num período de regime de forma de governo monárquica, e isso atravessa até os idos de 1889, quando foi proclamada a República. E aí sobrevive, então, a nossa segunda Constituição no ano de 1891. O país mergulha, então, numa época de oligarquias, de governos, de grupos, a chamada política, a República do Café com Leite, a chamada República Velha. Revoluções, discussões, debates, Vargas assumiu o poder em 1930 e governa até 1945, quando ali também estava terminando a Segunda Guerra Mundial. Numa tentativa de respirar um pouco de democracia neste país, foi promulgada a Constituição de 1946, que, infelizmente, atos institucionais já começaram a deturpá-la já na década de 60, e sobreveio, então, um golpe na nossa democracia, no nosso regime democrático, e o nosso país mergulhou até os idos de 1984, 1985, no chamado regime da ditadura militar. Desculpem a expressão, mas, puxa vida, já estamos aí no final do século XX. E aí a Assembleia Constituinte se reuniu com o poder-dever de elaborar uma nova Constituição, que seria o sétimo poder constituinte originário, a sétima Constituição do nosso país, que é essa que hoje temos em mãos, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, popularmente conhecida como a Constituição Cidadã. Dentre outros aspectos, ela primou pela harmonia e separação dos poderes, ela primou pelo Pacto Federativo. E é justamente deste Pacto Federativo que até então o município, subordinado de certa forma aos dizeres da União, aos dizeres do Estado, o município ganha efetivamente autonomia. No artigo primeiro da Constituição, Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil, que se constitui em Estado de Direito Democrático pela União Indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Esse tópico é reforçado no artigo 18 da nossa Constituição da República quando diz sobre a autonomia dos entes federativos. E é justamente aí que eu queria chegar. Nesta autonomia dos entes federativos é que é possível então dizer que não há subordinação. A soberania pertence à República Federativa do Brasil. Ente soberano, pessoa jurídica e de direito internacional público. A União Federal tem competência de direito internacional, mas ela é efetivamente uma pessoa jurídica de direito público interno, tal como o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Essa palavra, esse termo, autonomia, é que dá ao município o poder-dever de auto-organização, de se organizar por uma lei orgânica. Dá ao município o poder-dever de autogoverno, de eleger os seus representantes que estão aqui nessa casa. Dá ao município a auto-administração de se administrar. Dá ao município a auto-legislação, produzir as suas próprias leis. Então, com auto-organização, auto-governo, auto-administração e auto-legislação, é possível dizer que o município, à luz da Constituição, dá tão difícil de um ardo trabalho da Constituição de 1988, é possível dizer que somos autônomos, que o município de Neoponoceno não se subordina ao Estado, não se subordina à União e nem a nenhum outro ente federativo. Todos estão subordinados à Constituição da República. E, quando digo isso, é porque a própria norma fundamental, ela elenca, ela estabelece competências, dizendo, a Constituição diz, compete à União, compete ao Estado, compete ao Distrito Federal, compete aos municípios. Deste modo, eu costumo brincar com os meus alunos em sala de aula, nem o presidente da República, nem o governo, nem o Congresso, nem a Assembleia pode, de repente, decidir sobre uma norma específica da legislação do IPTU no município de Neoponoceno. Por quê? Porque essa autonomia foi garantida pela Constituição de 1988. Se essa rua vai subir, vai descer, brincando, será mão ou contramão, é uma competência municipal. Se nós vamos instituir os nossos tributos, nós vamos arrecadados na forma da lei, na forma das normas gerais da Constituição e, por exemplo, do Código Tributário ou qualquer outro código que se aplique nesse sentido. os dizeres, os dispositivos, em obediência à Constituição do Estado, não ao Estado, em obediência à Constituição Federal, não à União Federal, é que nós temos autonomia para dizer sobre as nossas próprias leis. e, vendo essa casa tão cheia, cidadãos que deixaram os seus lares e vieram participar, vieram trazer a sua opinião. Conforme os vereadores já, que me antecederam, disseram, foram meses de ar do trabalho, passamos, às vezes, o relógio marcava 10, 11 horas e ainda estávamos aqui reunidos, trabalhando, discutindo, debatendo. Às vezes, achávamos que iríamos resolver sobre 50 artigos quando dava 10 horas à noite, de uma reunião que tinha começado às 4, 3 à tarde, tínhamos discutido 20, 20 e poucos. Então, realmente, por quê? Por causa do debate, com o objetivo, com a ideia de fazer o melhor. Falhamos, provavelmente, mas cada um de nós aqui com toda certeza deu o seu melhor, fez o melhor e é isso que importa. Vê-los, inclusive, neste momento, que vieram aqui também dar a contribuição e fazer também o seu melhor. Com toda certeza, fomos o melhor que podemos ser. Vamos aos altos, não é, doutor? Encontramos a nossa Constituição Municipal na nossa lei orgânica. eu dividi mais ou menos da seguinte forma para apresentar algumas questões aos nossos munícipes e à sociedade, de um modo geral, às demais autoridades aqui presentes. Fizemos, primeiro, um diagnóstico da lei em vigor, da lei orgânica em vigor. depois nós identificamos algumas falhas em técnica legislativa relacionada à ordem e os títulos da lei orgânica. Bom, eu peguei a palavra e já fui falando, então, e o presidente está me corrigindo, que os vereadores vão falar, e depois eu devo, então, fazer a explicação sobre o nosso trabalho. Então, tomo como... Tomem as minhas palavras iniciais, então, com essas considerações, e aí eu volto já explicando aos cidadãos, detalhando o trabalho que nós realizamos aqui nessa Câmara Municipal de Nepomocentro. O senhor me perdoe, presidente. Desculpa a todos. De forma alguma, doutor, não é nenhuma correção. A gente empolga quando começa a falar. Não é nenhuma correção. Agradeço as suas colocações. Coisa de advogado. Vou pedir agora ao nosso assessor jurídico, doutor Hermes, para que faça as suas considerações. doutor Hermes também, que nos ajudou muito nesse trabalho. Senhor presidente, eu gostaria de pedir licença à mesa para cumprimentar a todos, saudando sua excelência o povo de Nepomocentro, aqui presente, que estão tão bem representados também pelos vereadores desta casa, representantes legítimos do povo. Com relação a essa importante audiência pública, enquanto é até difícil falar após a fala do ilustre professor Adriano aqui, fica muito difícil pela sua competência, mas fiz algumas anotações aqui que entendi importante, porque nunca é demais repetir acerca dessa questão tão relevante para o nosso município. Eu gostaria de dizer apenas o seguinte, que tem municípios, por exemplo, que simplesmente copiaram a sua lei orgânica de outros municípios e até hoje não revisaram o texto, mantendo totalmente distante do atual contexto. A lei orgânica do município, como o nome indica, como disse o doutor Adriano, é uma lei que organiza o exercício do poder local, reafirmando os princípios e preceitos constitucionais, indicando as competências do poder executivo e do poder legislativo, determinando as diretrizes locais para as políticas de tributação e de finanças, de desenvolvimento econômico, social, ambiental e urbano. Então, a guardiã da lei orgânica é a Câmara Municipal, não é, doutor Adriano? Pois nela atuam os vereadores em representação da sociedade. É a Casa Legislativa que o processo legislativo da lei orgânica se desenvolve, é na Casa Legislativa. Por exemplo, não há possibilidade de veto de prefeito municipal, de chefe executivo, porque a competência é totalmente da Câmara Municipal. É uma emenda à lei orgânica que vai ser promulgada pela Câmara e assinada por todos os vereadores. Então, não tem interferência do poder executivo na promulgação da lei, que é a nossa Constituição Municipal. A importância democrática de a lei orgânica ser produzida a partir da sociedade revela-se, inclusive, na sua promulgação, como eu disse, que é colegiada com a assinatura de todos os membros da mesa diretora. Os doutrinadores ensinam que é dever dos parlamentares locais a releitura da lei orgânica, a fim de detectar as defasagens que nela se instalam em decorrência da sua descontextualização local ou de decisões jurisprudenciais, ou seja, do que os tribunais vêm decidindo ao longo do tempo e que, às vezes, a lei fica completamente defasada com relação a isso. Ou, por fim, de alterações da própria Constituição Federal. Então, deixar a lei orgânica do município de lado, não se interessar por suas disposições, conduzir-se à sua margem são erros que devem ser evitados, pois a omissão legislativa dificulta o exercício da governabilidade e impera o desenvolvimento da comunidade. E, nisso, nós temos que enaltecer o trabalho desta Câmara Municipal, do Plenário da Câmara, através do seu presidente, viu, presidente, da importância dessa revisão e atualização. E, para encerrar, vou lembrar aqui do Platão, que fez a seguinte pergunta. A quem poderá ser aprazível uma cidade se não se não lhe agradam as leis? Então, eu termino e encerro a minha fala, senhor presidente. Desculpa por tomar muito tempo dos senhores, agradecendo pela oportunidade. Dizer que, no dia a dia, nós, de procurador da Câmara Municipal, nós estávamos detectando esses problemas sérios, porque tínhamos que aplicar a lei sabendo que a lei estava completamente defasada. Então, é uma situação extremamente difícil. Tem que cumprir a lei, mas a lei é ineficiente. Então, daí a importância desse momento. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, doutor Hermes, pelas colocações. Passo agora a palavra ao procurador do município, doutor Alexandre, que também foi muito importante nos estudos para a reforma da lei orgânica. Boa noite a todos. Boa noite. Senhor presidente, na pessoa que cumprimento o restante, os demais membros da mesa, o professor Adriano de Gorini. Com muito prazer que estou aqui hoje, também como representante do Poder Executivo e também dos servidores do quadro da Prefeitura de Neopomocentro, como servidor efetivo, pude ter a oportunidade de dar sugestões, de poder contribuir nesse processo de melhoria da legislação municipal, que é muito importante, é o nosso instrumento do dia a dia, nosso arroz com feijão, nós dependemos da legislação do município para que possamos realizar o nosso trabalho. Então, é essencial esse processo de revisão da legislação da lei orgânica do município. É essencial estarmos atualizando não somente a lei orgânica, a lei maior, mas também as demais leis que compõem o bujo da legislação municipal, que têm sofrido com as transformações da sociedade, que têm sofrido com a transformação que temos vivenciado na política, na administração pública, especialmente com esse novo vigor, que hoje nós temos que uma administração voltada para a verdadeira gestão, onde a participação cidadã tem uma referência que nunca teve nos últimos anos. Então, participação cidadã hoje é uma forma ou um método de governo, se eu posso dizer assim, porque, sem ouvir as necessidades da população, sem ouvir as necessidades daqueles que recebem no dia a dia os serviços públicos, que recebem a atenção do governo, que colocam os seus representantes à frente para poder gerir a sociedade, sem a população é impossível que possamos chegar a uma legislação perfeita. como diria um filósofo, Habermans, ele ensina que, na democracia deliberativa, o cidadão, ao mesmo tempo, ele é autor da norma e destinatário. Então, para que a norma possa ser legítima, é necessário que o povo participe do processo legislativo, para que ele não cumpra a norma simplesmente porque existe uma medida coercitiva, mas sim porque ele concorda com ela e, a partir dela, ela vislumbra a possibilidade de um município melhor, de uma cidade melhor, onde todos possam conviver de maneira digna, da melhor forma possível. obrigado pela oportunidade de estar me manifestando essa noite. Já dei muitos pitacos no processo elaborativo, mas eu fico orgulhoso de poder participar deste momento, desse processo legislativo, desse processo de reforma da lei orgânica no município de Tepamucena. Obrigado, boa noite. A gente que agradece muito todo o empenho que o senhor e também o nosso companheiro doutor Tadeu, prestou nos nossos estudos. Passar a palavra agora ao presidente do sindicato também, que nos ajudou bastante e participou na defesa dos direitos do funcionário público. Boa noite a todos. Fica até difícil, não é? Falar depois de tanta sabedoria aí, pessoal. estou aqui representando os servidores, agradecer a oportunidade dada ao sindicato, poder trazer os anseios da classe, a lei orgânica, como foi bem dito, que está bem defasada e não é diferente em relação aos servidores, presidente. Como servidor, o senhor tem acompanhado e é isso. Parabenizar a população pela presença aqui e essa casa que muitas das vezes está vazia, só tenho a agradecer e deixar a população à vontade, porque, como a gente está dizendo, é difícil a participação da população, então, essa revisão da lei nada mais é para trazer um bem comum a toda a sociedade do palmoestrano. Então, só tenho a agradecer e uma boa noite a todos. Boa noite. A gente agradece muito, Elieze, pela sua ajuda. Vou passar agora, só explicando a todos que estão aqui, vou passar para os vereadores fazer essas considerações e logo depois a gente já passa com o doutor Adriano, junto à população e aí os senhores farão os questionamentos ou dará sugestões que acharem por necessidade, por necessário. Então, passa a palavra ao vereador Admilson Alexandre, também, que trabalhou muito na alteração da lei orgânica. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Quero aqui pedir licença em quebrar o protocolo e cumprimentar todas as autoridades aqui presentes na pessoa de todo o cidadão neopomocenense que hoje nos honra aqui com a sua presença. É de suma importância e é de todo orgulho para nós da Casa do Legislativo a sua casa recebê-los aqui. Sejam todos muito bem-vindos e que essa presença continue sempre nos animando, nos incentivando e nos ajudando a fazer a nossa participação. Como foi bem dito por todos aqui, foram horas, meses e dias de trabalho, de discussão, de debate, mas chegamos a essa solenidade hoje tão importante e tão marcante para todo cidadão neopomocenense. Principalmente aqui os jovens, a nossa base que nos dá força e que nos dá coragem que dias melhores sempre vão vir. Então eu quero hoje aqui, em especial, cumprimentar todos os jovens, em especial o meu filho que aqui está presente. Então eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês, que continuem assim. Vocês têm que acreditar em todo cidadão, têm que acreditar em si mesmo. É de suma importância todo o trabalho que foi realizado. Uma sociedade justa e com as leis justas, ela só se faz com a presença e a participação de todos, com a presença e a participação popular. Então hoje nos enche muito de orgulho a presença de todos vocês aqui. Então o meu muito obrigado, o meu carinhoso boa noite a todos vocês. Obrigado, senhor presidente. A gente que agradece, vereador Edmilson. Colocar agora o vereador Francis, com a palavra o vereador Francis. O vereador Francis Garcia, que também trabalhou bastante. obrigado, presidente. Boa noite na pessoa que eu cumprimento as demais autoridades da mesa, doutor Jacote. Muito boa noite. E 4 de julho de 2017. É a revisão e atualização da lei orgânica municipal. boa noite a todos, senhoras e senhores aqui presentes. Agradecer a presença de todos, os jovens aqui presentes, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Sejam muito bem-vindos nesta noite de terça-feira, como eu disse, dia 4 de julho de 2017. E muito importante a participação de todos. A audiência pública é realizada com esse intuito. É ouvir sugestões, opiniões sobre nossas leis que passam a vigorar a partir dos próximos meses. Esse trabalho se iniciou no início do mês de maio, onde realizamos várias reuniões com a presença dos nossos advogados, e dos secretários de governo, secretários de governos municipais. E agora é finalizar os trabalhos e torcer para que as mudanças e as alterações que estão sendo feitas venham para beneficiar nosso município e contribuir para o avanço e o progresso de nossa querida cidade de Nepomuceno. Então, o que fica o que vai ficar é o bom trabalho, é o legado, e não faltou empenho, dedicação. Como já foi dito aqui várias noites, nós aqui revisando artigo por artigo, mais de 200 artigos de nossa lei, nossa lei orgânica municipal, e a gente torce para que ela venha, como eu disse, beneficiar todos nós, dar uma qualidade de vida melhor para todos nossos munícipes. Muito obrigado a todos pela presença e que sigam os trabalhos. Obrigado, vereador Francis, pelas belas colocações. Passo agora a palavra para o vereador Júlio César, nosso companheiro, que também batalhou bastante com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, na qual eu cumprimento todas as autoridades, e você pode ficar tranquilo, que eu não vou fazer um discurso de Fidel Castro aqui de três horas, não, vai ser bem rapidinho. eu quero primeiramente, senhor presidente, agradecer a presença maciça do povo de Nepomuceno, porque eu convidei algumas pessoas hoje, tem audiência pública, não, mas hoje está muito frio, não, mas hoje está complicado, e o plenário está lotado. Então, a população está aqui, e a população está aqui para nos ajudar, porque a lei orgânica já estava na hora de ser atualizada. Então, eu quero só ser bem sucinto, porque eu vim aqui para escutar o povo, então, vou ser bem rápido, e quero agradecer a presença de todos. A gente que agradece, Jolinho, o vereador Jolinho, sempre, com o seu bom senso de sempre, e também te agradeço muito pelos trabalhos que o senhor ajudou a gente a realizar. Passando a palavra agora para o nosso vereador, Toninho do Marra. meu caro presidente, na pessoa de quem eu saldo meus nobres pares, minhas senhoras e meus senhores jovens aqui presentes, ilustre representante da 95ª Subsessão da OAB de Minas Gerais, doutor Jacote, ilustre presidente da APAI, Jorcelina Ferreira, ilustre doutor Tadeu e doutor Alexander, neste ato, representando o executivo, da qual eu acabo de receber uma mensagem, e a ilustre prefeita, a ilustre prefeita Isa Menezes, pede desculpa à população de Nepomuceno por não poder estar presente nesta solenidade por motivo de saúde. meu caro presidente presidente da comissão, vereador Adelano, ilustre e conceituado, doutor Adriano Grigorini, ilustre procurador, doutor Emerson, Jader Freitas, procurador deste município, ilustre doutora Viviane, minhas senhoras e meus senhores, jovens aqui presentes nesta casa. Para nós é muito importante este momento que ora acontece, que é a revisão da lei orgânica do município. Não só a revisão da lei orgânica, mas também vamos fazer a revisão do nosso regimento interno e criarmos o Conselho de Ética do Poder Legislativo. Isso é muito importante neste momento de crise. Se nós tirarmos o S de crise, nós vamos ter a palavra CRI. Então, mediante esses nossos encontros, ao longo desses meses, nós criamos várias alternativas e modificamos e também atualizamos de acordo com a nossa lei maior, que é a lei, a Constituição Federal de 88 e suas emendas constitucionais que posteriormente obtivemos, hoje nós podemos dizer que vamos entregar para o povo que nós representamos em breve uma lei orgânica totalmente revisada e atualizada. Eu quero aqui agradecer a todos que nos acompanham pela TV Câmara e também agradecer a todos os funcionários que nos ajudaram a agradecer à imprensa escrita, falada e televisada e, mais uma vez, parabenizar a população de Nepomuceno que está participando conosco desse momento que passa a fazer parte de nossa história. O nosso sincero agradecimento, o nosso Deus lhe pague e tenham todos uma boa audiência pública. Obrigado, vereador Toninho, pelas colocações. Passo agora ao vereador Rony para que faça as suas considerações. Boa noite a todos, presidente. Quero parabenizar ao presidente pela ideia da revisão da lei orgânica. Você está de parabéns pela atitude e parabéns a todos. Obrigado, presidente. Eu que agradeço muito, viu, Rony? Você que fez parte da comissão, assim como o vereador Toninho, o vereador Mário, o vereador Adelano, como presidente. Foi muito sucessifatório o trabalho de vocês, o empenho de vocês. Passa agora a palavra para o vereador Mário. Boa noite a todos. cumprimentar aqui o público presente, que hoje é a figura mais importante, a todos os jovens que aqui estão, ao ilustre presidente Giovanna, na qual cumprimento os demais vereadores, doutor Jacote, Jorcelina, doutor Tadeu, na qual cumprimento os demais secretários, e aos servidores da casa, que fizeram um trabalho brilhante durante esses três meses. cumprimentar aqui aos professores presentes, na pessoa do meu amigo João Renato, a quais eu estendo aos demais professores. E a participação da população é fundamental nesse processo de construção, elaboração e definição de ações que venham a garantir uma vida melhor e uma qualidade de vida mais satisfatória para o nosso povo. Muitas vezes, o poder público realiza ações, ele faz obras, desenvolve programas, projetos, sem a participação do povo. E acredito que isso seja ineficiente, porque quem vai desfrutar dessas ações, desses projetos, é o povo de Nepomuceno. Então, eu acredito que, antes de tomar qualquer decisão de qualquer ação, o povo é que deve ser consultado primeiro. ouvir a população não significa somente ouvir as demandas, mas garantir a transparência na gestão pública. Nos tempos em que a política é desacreditada, em que os políticos estão totalmente sem credibilidade, eu acredito que o nosso trabalho tem que ser o mais transparente possível. E é o que é feito hoje nessa audiência pública. Que o povo é que é o mais importante. e até convido a todos que puderem fazer o uso da palavra, que puderem dar sugestões, que a oportunidade é hoje. E parafrasear aqui uma canção que para mim é um poema do Gonzaguinha, aproveitando a juventude que está aqui. eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé é na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta é com essa juventude que não corre da raia a preço de nada. Boa noite. Parabéns, vereador Mário. Parabéns também pela lembrança desse poeta que foi o Gonzaguinha. Passo agora a palavra para o nosso vice-presidente vereador Linil Marques Tonelli. Cumprimentos a todos os membros da mesa por intermédio do presidente Giovanni, presidente Adelano que é da lei orgânica e eu gostaria de dizer assim no início quando eu fui eleito faço muito trabalho na social mas precisava aprender demais para trabalhar nessa casa. Fui para Belo Horizonte fiz alguns cursos e lá aprimorei meus trabalhos chegando aqui o presidente disse vamos mudar a nossa lei que é a nossa constituição de Nepomuceno e fiquei muito alegre porque recém-representar o nosso povo não mudança mas com apoio do doutor Adriano doutor Hermes doutor Alexandre doutor Tadeu secretário Valquíria e todos o secretário que aqui compareceu nos ajudou muito deu força para nós poder fazer uma mudança trabalho árduo muitos dias à noite era meia noite a gente estava saindo daqui mas tinha aquela vontade de fazer o bom para a nossa sociedade eu tenho certeza eu tenho certeza que o que o povo não poder fazer pode ficar até algum algum erro ainda porque depois de 10 anos daqui a um dia já vai ter poder fazer algumas mudanças algumas emendas mas é feito com carinho os vereadores nossos aqui tudo lutou todos eles chegavam procuravam de uma em uma analisavam dava o seu não vai acabar hoje não vão dormir mas graças a Deus chegamos ao fim da primeira revisão eu tenho certeza que com o apoio de vocês aí da comunidade vai ter uns prazos para vocês olhar na internet para vocês dar suas ideias eu tenho certeza que com a ajuda de vocês nós vamos sair aqui com a construção muito bem feita por Nepomuceno não só pelos 11 vereadores sim toda a comunidade você que mora fora que estão vendo aí também Nepomucenenses que está aí na internet passa também a sua ideia manda pra cá que você tem vontade de ajudar na sua comunidade eu muito obrigado aí ao presidente e quem sabe o mais rápido possível está liberado aí a nossa construção de Nepomuceno agradeço muito vereador Linil passa agora a palavra para o nosso vereador secretário dessa casa Nivaldo Duque boa noite a todos agradeço todas as pessoas que aqui estão presentes que estão aqui nesta reunião para assistir a revisão e a atualização da lei orgânica do município de Nepomuceno agradeço muito ao professor Adriano que nos ensinou sobre essa lei orgânica do nosso município então agradeço a todos por estar aqui presente obrigado a todos a gente que agradece o vereador Nivaldo o vereador Nivaldo que saiu do CPK lá às vezes estava correndo com a ambulância atendendo algum paciente mas vinha para os estudos agora passar a palavra ao doutor Adriano para ele fazer uma breve explanação como uma explicação da lei orgânica e depois passaremos então a palavra para vocês para vocês fazerem as sugestões e os questionamentos só lembrando que vamos manter a lei orgânica via internet no facebook no site para que vocês possam dar os internautas possam dar as opiniões e ficaremos até 30 de julho 30 de julho para qualquer sugestão para vocês analisarem as alterações as mudanças como era a lei orgânica antes como é hoje com a renovação também cumprimentar prefeito municipal ex-prefeito municipal Marcos Memento pela sua presença já agradecemos a presença também da secretária de educação dona Valquíria passa a gola a palavra para o doutor Adriano então vamos começar de novo falávamos sobre a nossa primeira nossa primeira atitude foi apresentar a essa casa um calendário de atividades depois desse calendário nós fizemos um vou usar até um termo um diagnóstico da lei orgânica em vigor estudando ponderando cada um dos artigos e fazendo ali então as nossas sugestões os nossos questionamentos até os próprios vereadores para os fins da reunião então nós entregamos um anteprojeto e depois de tanto debate de tanta discussão aquele projeto que eu encaminhei essa casa no finalzinho do mês de abril ele já é bastante diferente e que bom foi fruto porque a parte jurídica a gente consegue fazer nós somos responsáveis por ela por ponderar esse ponto aqui nós não podemos escorrer porque aqui é uma competência da união esse outro ponto aqui está desatualizado nós temos que efetivamente redacionar de acordo com aquela lei federal número tal e algumas questões desse sentido dentro dessa possibilidade é onde justamente foge o trabalho do técnico e aí realmente tem que ser o trabalho dos legitimados daqueles que foram eleitos pelo povo e esses vereadores eleitos pelo povo agora contam diretamente com a presença desses cidadãos aqui para continuar ouvindo sugestões para continuar debatendo então num primeiro momento nós fizemos esse estudo preliminar entregamos o anteprojeto o que é que nós identificamos nós identificamos falhas sobre técnica legislativa relacionada a ordem dos títulos a organização como se fosse mesmo um índice então fizemos algumas ponderações a lei em vigor ela discorre sobre o município depois ela vem tratar de coisas da organização da administração tratando de patrimônio de bens públicos depois ela vai falar da separação dos poderes depois ela volta no ponto de administração pública a partir do artigo 81 depois ela vem discorrer sobre os tributos as finanças o estado orçamentos e aí vai ao final para a ordem social e econômica e social o que é que nós sugerimos neste ponto primeiro colocamos introduzimos um preâmbulo ao texto fundamental o preâmbulo ele não tem caráter normativo mas ele serve aquela primeira parte que os senhores vão observar para demonstrar o chamado entre aspas espírito do lesador aquele momento histórico o momento político o momento econômico as circunstâncias em que um determinado diploma em que uma determinada lei ela foi produzida depois colocamos sobre os princípios fundamentais do município a lei em vigor contempla separação de poderes essa primeira partezinha e nós apenas fizemos algumas adaptações de redação depois introduzimos aspectos relacionados aos direitos de garantias fundamentais daí o cidadão até o técnico mesmo pode questionar e dizer o seguinte mas a própria constituição da república ela já não fala dos direitos de garantias fundamentais então porque o município falaria sobre isso nós procuramos reproduzir essas normas de direitos e garantias fundamentais mas um texto muito um ponto muito importante que nós fizemos foi o que os direitos e garantias fundamentais expressos na constituição da república e os direitos humanos previstos em tratados internacionais dos quais a república federativa do brasil é parte nos limites da competência do município serão garantidos aqui no âmbito do nosso território nos limites da nossa cidade do nosso município qual a importância disso muitas vezes o cidadão comum ele não vai recorrer a constituição da república ele não vai recorrer a constituição estadual mas de repente ele vai vir aqui na casa receber um exemplar da lei orgânica então ali ele vai ter a ciência vai poder ter a consciência e depois exigir trabalhar debater discutir no sentido de que os direitos e garantias fundamentais nos limites da competência municipal também aqui serão garantidos uma vez promulgada essa lei orgânica não que não sejam porque nós estamos subordinados à constituição da república e devemos aplicá-la mas eu vejo isso como muito como uma uma atitude louvável dos vereadores que acataram essa nossa sugestão de regrar no título segundo os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana num terceiro momento nós fomos escorrer sobre a administração pública e aí procuramos resolver tudo no título 3 a organização do município a administração pública servidores patrimônio do município ali nós também trabalhamos com algumas questões relacionadas à segurança pública naquilo que o município pode cooperar sobre também a promoção dos direitos humanos a ideia de uma gestão democrática transparente de criar prazos para que o cidadão possa peticionar não que eles não estejam em leis federais mas os senhores vão ter numa lei orgânica que dispõe sobre transparência sobre regras para a participação do cidadão que é o agente mais importante em toda essa situação é realmente o motivo de estarmos aqui reunidos depois no capítulo 4 nós vamos trabalhar com a separação e a harmonia independência dos poderes nós alincamos o início da lei orgânica e depois vamos aprofundar sobre as competências do legislativo e sobre as competências do executivo no título 5 nós usamos para discorrer sobre as finanças municipais como se dá a arrecadação dos tributos que são de competência do município e efetivamente como que esse valor esses tributos a gente costuma brincar o professor de não sou professor de direito tributário mas o professor de direito tributário costuma brincar isso tudo é arrecadado e vai para o bolo depois é que é repartido aí se o aluno coloca na prova vai para o bolo aí como é que vai fazer vai dar o ponto ou não vai se falou em sala tem que dar tem que dar o ponto então é essa ideia como é que o município vai arrecadar os tributos de sua competência os impostos as taxas contribuições de um modo geral e como é que ele vai efetivamente dispor no seu limite de competência das normas relacionadas ao orçamento e num sexto momento no título 6 nós discorremos sobre a ordem econômica social e cultural inclusive trazendo essa forma essa organização na mesma sequência utilizada pela organização das nações unidas nos dois pactos que ela elaborou em 1966 sobre os direitos civis e políticos e sobre os direitos é o que eu queria falar econômicos sociais e culturais que a nossa república federativa ratificou no ano de 1992 portanto já em vigor depois de estar em vigor a constituição de 1988 e nós usamos como princípio fundamental essa mesma sequência unusiana de tratados internacionais que agora também nessa mesma ideia nesse mesmo espírito já estão incorporados no nosso anteprojeto e deixamos o título 7 para disposições finais e transitórias algumas questões alguma norma uma normazinha programática ou outra um dispositivo geral alguma coisa que se aplica a lei como um todo no título 7 das disposições finais e transitórias pois bem nós também identificamos algumas questões relacionadas a falhas na autonomia municipal nós também encontramos dispositivos que permitiam ingerência de poderes em várias circunstâncias em que o executivo tinha que pedir autorização para a câmara naquilo que não é de competência da câmara algumas coisas que de repente a câmara municipal não poderia fazer sem autorização do executivo que também estava verificamos um equívoco fugindo então da independência e harmonia dos poderes no caso do legislativo municipal e aí nós propomos o que identificamos o que foi proposto reorganização do título aperfeiçoamento da autonomia municipal e correções relacionadas a ingerência de poderes o que é que nós acrescentamos já falei um pouco sobre isso a questão do preâmbulo de direitos e garantias fundamentais três um ponto importante o anteprojeto ele traz regras sobre a transição de governo então o governo vai terminar e a própria lei orgânica já traz algumas peculiaridades alguns pontos em que deve aquele que estiver no poder convocar receber debater com aqueles que vão assumir as chamadas regras de transição vários municípios já fizeram e não vai ser diferente no município de Nepomuceno tentamos trazer normas sobre aperfeiçoamento dos direitos humanos sobre mobilidade urbana talvez não seja uma questão tão importante mas aí é uma visão de futuro é uma norma programática são formas de já deixar para que de repente o município tendo uma normas que permitem uma estrutura maior se a população aumentar questões relacionadas ao transporte nós também procuramos deixar esse ponto na nossa lei orgânica relacionadas até além do transporte público também regras relacionadas a mobilidade urbana especificando essas questões de transporte nós fizemos adaptações relacionadas às constituições a constituição federal a constituição estadual tratados internacionais ratificados pela nossa república e também sobre normas de legislação leis federais e leis estaduais que foram promulgadas nesse espaço de tempo desde a última revisão da lei orgânica que os vereadores já muito bem falaram sobre isso impedindo dificultando certas políticas públicas então nós também focamos sobre programas planos nacionais de governo decretos do poder executivo federal planos de governo programas de governo relacionados a cultura educação saúde e aí aproveito também a oportunidade para cumprimentar a nossa senhora secretária de educação a quem cumprimento os demais secretários que vieram tiveram presente peço que transmitam o meu recado agradecer a imensa contribuição que nos foi dado né doutor Alexander ninguém melhor do que aqueles que trabalham diretamente relacionados à saúde para vir aqui discutir sobre as normas da saúde ninguém melhor do que os secretários e servidores que trabalham com a educação para vir à casa do povo à Câmara Municipal e discutir sobre educação e assim sucessivamente outros assuntos relacionados à ordem econômica social e cultural e nós identificamos também algumas questões que eu vou mencionar só a título de curiosidade mesmo e aí eu vou aproveitar para abrir um parêntese ao cidadão eu vou fazer algumas explicações mas aos que são da área e eu sei que está sendo transmitido está sendo gravado algumas coisas que eu falar alguns da área do direito vão até rir né mas eu vou dizer o texto está ali para ser reproduzido a lei orgânica está no site então são questões que realmente nós tínhamos mesmo que fazer essas alterações então no que nós alteramos e atualizamos eram normas que entre aspas daria para conviver mas que os vereadores já estavam realmente dizendo que seria o momento de atualizar de rever para ter uma celeridade nesse sentido mas alguns dispositivos eu só vou fazer comentário rápido e aí eu quero dizer o seguinte o que eu vou dizer não tem nenhum caráter pejorativo nenhum caráter pessoal e eu faço apenas na minha liberdade como advogado inviolável no exercício da minha profissão nos limites da lei por minhas palavras e votos nos limites da lei e também na minha liberdade acadêmica como professor de direito constitucional e de direito internacional que sou não tem caráter pejorativo não tem nenhum caráter ofensivo é apenas atítulo de curiosidade e esclarecimento aos cidadãos do município então por exemplo no artigo décimo inciso oitavo nós encontramos rendas do município aí nós fomos lá e substituímos por receitas no artigo 15 da lei orgânica eu vou ir até um pouquinho devagar para dar tempo no artigo 15 da lei em vigor nós encontramos número de vereadores fixado por resolução tem que ser por lei na própria lei orgânica também trabalhamos com isso e além disso até encontramos quase que duas leis também alguns tinham um determinado texto sem algumas emendas e um outro texto também com emendas e aí a gente teve que juntar esses textos também a Liliane fez um trabalho muito importante nesse ponto dizendo olha aqui já houve essa emenda então fica aqui o agradecimento também artigo 29 a lei fala em desacato desacato a câmara então é um termo não é que ninguém deve ou pode ofender a câmara ou qualquer membro um cidadão não pode ofender o outro mas o termo desacato ele de repente ele proíbe a crítica a sugestão o debate e até o próprio STJ às vezes a gente fala sobre tratado internacional ah mas o professor está viajando lá para outro não não está não o próprio STJ falou sobre essa situação recentemente afastando essa possibilidade não que você possa ofender qualquer autoridade ou órgão mas o termo desacato ele vai te impedir de debater de criticar de sugerir e a lei também contemplava e nós retiramos esse termo também no artigo 59 da lei em vigor o texto não é bom no que se refere a substituição e sucessão do prefeito aí pegamos dispositivos da constituição da república da constituição estadual então se de repente o prefeito se afastar temporariamente ele vai ser substituído pelo seu sucessor a princípio pelo vice-prefeito se houver de repente uma situação de renúncia ou de impeachment será o caso de sucessão ah mas não seria a mesma coisa juridicamente e os colegas que estão aqui não me deixam mentir sozinho não é doutor juridicamente isso faz uma diferença muito grande o que é substituir e o que é suceder no artigo 118 são só alguns comentários que eu achei assim mais urgente mesmo é óbvio que não foi só isso eu estou só fazendo algumas ponderações para que os senhores tenham a ciência a consciência de como algumas coisas ainda estavam nessa lei orgânica no artigo 118 ela prevê cobrança de imposto municipal sobre combustível isso já foi objeto de emenda da constituição que permitia isso mas há muito tempo isso já foi retirado da competência do município no que se refere a imposto ele é recado IPTU ITCD e o SSQN imposto sobre serviços transmissão de bens intervivos e o imposto sobre o predial territorial urbano então nós também suprimimos retiramos essa parte do município o artigo 178 ele prevê o artigo sem contar dispositivos que foram objeto de ação direta de inconstitucionalidade e que o tribunal de justiça suspendeu a eficácia desses dispositivos do município de Nepomuceno não foram poucos o artigo 188 ele fala em autorização do executivo 178 ele fala em autorização do executivo para manifestação cultural pensa bem tem que pedir ao prefeito para fazer uma manifestação cultural ali na praça então o que a constituição de 1888 já de 1888 ela dizia é livre a manifestação do pensamento a liberdade de expressão e dependendo do movimento da circunstância tem que comunicar a autoridade por que essa comunicação é importante para que a autoridade tenha ali como prever questões relacionadas à segurança para não frustrar um outro evento já programado para aquele mesmo horário para aquele local agora autorizar não a liberdade de pensamento de expressão de manifestação cultural ela felizmente há muito já se foi essa necessidade artigo 190 fala sobre assistência judiciária puxa mas como é que nós vamos retirar isso da nossa lei orgânica não é que nós vamos retirar primeiro que não é praticado e se foi é inconstitucional porque essas questões relacionadas a defensoria pública ou qualquer tipo de assistência nesse sentido não que não possa orientar discutir debater mas criar essas situações a competência constitucional é apenas do estado e da união não há defensoria pública municipal por que professor? porque a constituição não deixou no artigo 199 nós percebemos a possibilidade de se aprovar lei complementar 199 por maioria simples não lei ordinária lei comum ela é aprovada pela maioria dos membros da câmara que são presentes no momento em que ela vai deliberar agora lei complementar ela tem que ser deliberada votada discutida e ela vai ser aprovada se tiver o quórum de maioria absoluta o que é a maioria absoluta? a maioria dos membros então são algumas ponderações que nós fizemos sobre algumas questões jurídicas que nós realmente ficamos até um pouco assustados no terça em vigor fizemos as sugestões e nessa parte os senhores vereadores acolheram as sugestões e colocamos essas sugestões já no anteprojeto doutor Adriano pois não permite uma consideração nós tentamos não deixar nenhuma lacuna de lei quando os senhores na observância do novo anteprojeto vocês vão ver que não tem nada suprimido nós tivemos esse cuidado né Alexander e tudo que a gente na nossa forma na nossa tentativa de enxugar como a gente não queria suprimir nenhum direito ou dever nós deixamos o que aparenta ser doutor Jacote talvez talvez uma lacuna nós deixamos o texto na forma da lei ou seja haverá sempre uma previsão legal né doutor Adriano do ordenamento jurídico superior então quando na observância você sentir falta de algum texto legal pode saber que tem uma legislação federal ou uma normatização superior que estará elencada tratando dos vários aspectos do direito seja social seja de que área for então e quando haviam as dúvidas sobre a questão da forma da lei nós sempre nos submetemos a debates e foi levado ao plenário então tudo que está na vereadora de milsa foi elencado pela maioria dos votos então eu queria deixar isso bem ratificado doutor que eu acho que a lacuna se caso haja ela está normatizada por legislação específica agradeço imensamente a ponderação do nosso presidente da comissão especial várias leis orgânicas elas remetem fazem a remissão portanto na forma do artigo fala o nome para mim doutor na forma do artigo 198 da constituição estadual fala um número para mim 171 na forma do artigo 171 da constituição da república então é uma técnica é uma boa técnica porque você está com a lei em mãos e já tem exatamente o dispositivo para procurar em relação a uma lei maior só que nos nossos debates e até um pouco antes eu também já tinha vindo com essa ideia infelizmente nós vivemos um tempo de insegurança jurídica muito grande a gente fala uma coisa de manhã discute com um colega no fórum chega a tarde aquela situação já mudou e de repente nenhum juiz está sabendo que o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento dentro de duas horas e todo mundo sabe que eu não estou mentindo em várias circunstâncias nós temos vivido no país uma corte constitucional que infelizmente julga com dois pesos e duas medidas que infelizmente para casos análogos tem decisões diferentes mas o porquê do comentário não que não possa mudar o direito é vivo a constituição é viva a redação originária da constituição de 88 ela não serviria mais para a nossa vida já são aí sem emendas desde o texto originário praticamente por assim dizer então a lei ela é viva ela tem que ser alterada ela tem que atender a realidade social uma frase de José Ripet quando o direito ignora a realidade a realidade se vinga e ignora o direito então o direito tem que acompanhar a realidade social os tribunais tem que acompanhar a realidade social discutimos aqui nessa casa sobre questões relacionadas a gênero a constituição de 88 usa a palavra sexo as leis modernas e a nossa lei já usa o termo em que pese repetir mas ela esteve atenta também a questão relacionada a título de exemplo a gênero então não que não possa mudar a lei a lei deve ser mudada não que não possam as decisões os tribunais superiores os juízes entenderem de forma diferente isso tem que acontecer a sociedade se transforma o direito como dizia o professor Paulo Bonavides o direito é vivo mas não com uma velocidade e com interpretações que às vezes me lembro da minha professora Ana Márcia dizendo de direito eleitoral me assusta muito interpretações justiçosas bom de um modo ou de outro o que é que nós fizemos essa situação na forma da constituição na forma da lei então seja a lei federal ou a lei municipal que vai complementar a constituição e aí nós conseguimos garantir ou pelo menos tentamos garantir como o presidente da comissão especial disse aqui que a nossa lei ela orgânica ela possa perdurar pelo maior tempo possível sem estar desatualizado imagina os senhores colocamos aqui na forma do artigo 37 inciso décimo da constituição aí de repente essa lei tramita no mês de agosto é promulgada no final de agosto no início de setembro e aí de repente em dezembro eles alteram não que o congresso não possa fazer isso o inciso décimo do artigo 37 da constituição essa matéria está regrada na forma da constituição então se o inciso décimo passou a ser o inciso nono ou décimo primeiro a forma de consultar a constituição ela não vai mudar e a nossa lei orgânica não se desatualiza perdão nessa parte muito obrigado pela ponderação senhor presidente nós agradecemos doutor Adriano e é muito importante esse esclarecimento para as pessoas que estão acompanhando a gente tendo um entendimento como funcionam as questões das leis tanto da constituição federal como da lei orgânica e agora doutor Adriano passarei a palavra pedirei a nossa secretária eu ia falar mais você quer falar mais eu estou brincando o senhor sabe que é vontade mas é passar a nossa secretária Liliane para que passe aí para as pessoas que estão aqui no plenário fazer seus questionamentos suas sugestões hoje está um pouco frio o pessoal já necessita já de se apressar a gente sabe como são as coisas e a gente quer dar muito valor a essa questão se o senhor me permite eu poderia só complementar pois não doutor Adriano justamente o que o presidente está dizendo então nós marcamos a audiência pública para começar às sete horas então oito e trinta então do que nós usamos mas a previsão é para que ela termine dez horas e possa até ser prorrogada então justamente essa que é a brincadeira que nós fizemos porque o maior tempo destinado para essa reunião é justamente para ouvir as considerações as sugestões e as ponderações do povo de Nepomuceno estou certo presidente está certo e só cumprimentando a importância como eu havia dito bem no início nós precisamos participar a comunidade é isso a intenção nossa a intenção minha de democracia e de todos os vereadores dessa casa de fazer diferente de ter uma participação popular e muitas vezes sim é tomar tempo é sim mas é para o nosso bem é para a nossa coletividade não podemos mais ficar tão distantes administração e povo já vemos que isso não funciona no país inteiro tem demonstrado isso que não funciona sem participação popular as coisas não vão mudar bom Lili poderia passar então para quem fez as inscrições para a gente iniciar as discussões os servidores da câmara vão anotar as sugestões e a doutora Viviane que trabalha comigo também vai além de estar sendo gravado nós também vamos anotar exatamente eu peço ao cidadão que se identifique pelo nome e que dê a sua sugestão e todas elas serão anotadas ponderadas e respondidas aos senhores muito obrigado e perdão eu só queria fazer o comento antes ao presidente da câmara de laria Eduardo que está assistindo pelo facebook e parabenizando a todos por essa reunião pois não Lili pode continuar inscrição Isadora Aparecida Baldoni fique de pé por favor boa noite Isabela né Isadora 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 a gente para até acelerar a gente está a 3, 5 minutos e poderá ser feito diretamente ao doutor Adriano a sua sugestão ou questionamento bem sucinto rapidinho então eu sou aluna da Unifal Campos de Varginha e eu estou aqui representando todos os universitários e em nome deles eu venho pedir para que conste para vou ler desculpa fiquei nervosa queria pedir que constasse o regulamentação do transporte universitário na reforma da lei orgânica atualmente o gasto mensal com o transporte é de 300 reais nem todos tem condição de arcar com esse custo inclusive quando deixou de ser gratuito o transporte eu conheço várias pessoas que deixaram de estudar porque não tinha condição de manter o transporte e a faculdade então teve que sair me chamou? e justamente como a Jorcelino falou é Jorcelino mesmo nós estudantes somos os pilares do país e todos os vereadores fizeram questão de agradecer a presença e a gente pede em troca só isso a ajuda de vocês para ajudar a gente com essa questão do transporte que eu acho que é muito importante eu acho que quanto mais pessoas estudando mais retorno tem para o município mais retorno tem para o país é isso senhora Isadora muito boa noite a sugestão será ponderada nós vamos fazer a anotação e vamos levar a discussão dos vereadores durante o período de nós reservamos um mês para essas discussões deliberações e ponderações apenas um comentário estudei do mesmo modo não morava no mesmo município em que eu estudava e em alguns anos foram cinco anos de curso então de repente no primeiro semestre havia um incentivo do município no outro já não havia aí no outro era 30% aí no outro era 70% então é uma realidade é uma situação sem exatamente a sua ponderação a qual vivi também um comentário apenas eu não vou interromper eu vou deixar as anotações mas é uma questão extremamente importante é por isso que eu tomei a liberdade de pedir a palavra a constituição federal ela atribui ao município a competência para o transporte público local então é uma competência municipal instituir isso na lei orgânica alguns municípios fazem outros não por quê? porque não é competência do município prover esse transporte para outros municípios alguns vão colocar outros não então é possível que numa discussão num debate coloque isso na lei orgânica os vereadores deliberem e vai ser inserido mas o que eu posso lhe dizer é que é uma questão que deve ser primeiramente articulada com o executivo nas questões de orçamento onde ele vai conseguir direcionar porque corre-se o risco de colocarmos na lei orgânica e sofrer uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que essa competência municipal gerou uma despesa não autorizada para o poder executivo e que por isso mesmo o tribunal de justiça pode de repente amanhã afastar a eficácia da lei então respondendo é possível colocar mas o risco de uma ação direta de inconstitucionalidade é muito grande e o mais correto seria que os estudantes se mobilizassem não é que eu estou transferindo a responsabilidade também sou visitante aqui nessa casa mas o correto que eu posso sugerir aos senhores estudantes aqui representados pela Isadora é que dialoguem com o executivo no sentido de que ele mantenha dotações nesse sentido para até como como é que eu posso dizer de repente até realizar uma despesa que a princípio não seria nem de sua obrigação ajudaria muito em termos políticos mas na competência municipal é para prover o transporte coletivo urbano local é uma escolha foi uma escolha dos nossos constituintes lá em 88 então é possível a princípio não é juridicamente correto mas politicamente e articulando em termos orçamentários junto ao executivo acredito que o movimento estudantil com a criação da associação com toda certeza ganhará uma força maior eu também fui líder estudantil durante um tempo eu era o presidente do ônibus e depois numa outra no outro ano fui o vice-presidente mas sempre sempre participei então eu sei sou muito sensível a essa realidade e agradeço imensamente a sua ponderação doutor Adriano até para justificar a baseadora parece que já está havendo uma sensibilidade por parte do executivo e o Alexandre depois se quiser manifestar na LDO que foi encaminhada para cá a Valkyria deve ter participado a prefeita se manifesta com a previsão da dotação orçamentária para o transporte universitário perfeito então já é um grande avanço e muito possivelmente não é Alexandre ela tendo a previsão da dotação aí eu acho que vai ser mais fácil tramitar alguma coisa nesse sentido não é Alexandre essa estando previsto na legislação do município principalmente na lei orçamentária anual na LDO é possível a partir deste instante regulamentar no âmbito do município esse serviço como já foi feito em outras oportunidades através de bolsa através da concessão de veículos e tudo mais mas isso demanda realmente esse aspecto orçamentário e a limitação porque nós sabemos que tem a questão da despesa para os universitários que é é muita né só o fato de ter que deslocar para outro município isso já gera uma despesa extra no entanto o município ele tem que limites dentro da sua limitação com certeza é uma se eu não me engano é uma promessa de campanha acho que da prefeita nesse aspecto de estar atuando diretamente com os universitários a associação creio que ajuda muito principalmente quando nós tratamos com garantias tratamos de subvenções a associação é uma forma de representação dos universitários e até mesmo talvez de transferência de recursos através de subvenção social ou através de parcerias de acordo com a lei de 2019 é uma forma talvez que seria interessante discutirmos para que possa ser criada viu Isadora porque às vezes não criar simplesmente por criar mas ela tem que ter efetividade não vamos criar uma associação às vezes só para ficar dando despesa para os universitários porque ela tem contabilidade ela tem um arcabouço ali de manutenção dessa instituição não é simplesmente criar e deixar essa pessoa jurídica em aberto ela tem que ter efetividade ela tem que ser útil tanto para principalmente para os membros dessa associação então com certeza o executivo está aberto para poder discutir o tema rediscutir porque já é um tema que já está na pauta política já há muito tempo então estamos à disposição a procuradoria geral do município se coloca à disposição para poder ajudar a mediar essa questão que ela não depende só do aspecto técnico jurídico mas orçamentário financeiro e o que depende da gente a gente está para dar o apoio necessário e só um detalhe que ajudará muito também a LDO vai ser votada semana que vem e quando a lei a lei orgânica for promulgada já estará votada a LDO então se Deus quiser vai ser perfeitamente possível não é doutor? Só um minutinho só para falar com a criação da associação por parte dos universitários vão permitir se adaptar a lei como o Alex Slander falou 13.019 que é vão poder realizar o termo de colaboração não vou falar técnica mas agora o acordo de cooperação e o termo de fomento mas tudo isso precisa primeiro da criação da associação para poder fazer parceria entre o executivo e associação de universitários seria o primeiro ponto da criação da associação é só fazer um breve comentário para que a gente siga o objetivo com certeza nunca faltará ajuda desses vereadores aqui e outra coisa também que é bom salientar é que na hora que vocês arrumarem a documentação da associação deve ser passada para a câmara para que ela vire utilidade pública tá esse é um processo normal e que assim que vocês arrumarem a documentação estamos aqui à disposição continuando presidente vou passar a palavra vereador Toninho só para a gente não distoar senão a gente começa rapidamente eu gostaria de fazer um comentário com o ilustre procurador Alexandre que a associação também tem que ficar atenta ao novo marco regulatório né que hoje é uma exigência muito grande principalmente do Caged né então eu acho que deve aquelas pessoas que do município que queiram criar associações de bairros e outras afins devem ficar atentos ao novo marco regulatório né que entrou em vigor a partir deste ano só deixando claro principalmente para os universitários tem essa questão sim legal da lei 13.019 de 2014 inclusive é necessário a conversa antes com os universitários antes de criar a associação porque ela depende por exemplo de no mínimo um ano de funcionamento ela tem que ter experiência prévia dependendo do tipo de atividade que vai ser exercida para que ela possa participar de uma eventual chamada pública então são aspectos que tem que ser relevados são relevantes então antes de criar a associação a gente tem que verificar se ela vai ser efetiva não basta criar por criar porque como nós ressaltamos ela gera despesa e a despesa com contador com aspectos talvez advogado através ou outras despesas do dia a dia que devem ser arcadas pela diretoria pela própria associação então geralmente a associação não tem recurso para se manter então ela tem que ter uma fonte de renda isso tudo tem que ser pensado antes de criarmos uma organização da sociedade civil obrigado passando para a Lilique continue senhor vitor sérgio tonelli reis fica de pé por favor boa noite eu tenho quatro pontos para perguntas e sugestões o primeiro ponto diz respeito ao título do servidor público inclusive o sindicato participou das reuniões antigas eu queria só perguntar se foram aceitas que a gente não sabe se foi alterado por exemplo a data base do funcionalismo agora para janeiro se vai as férias prêmio de cinco anos era dez anos com seis meses se vai esse artigo ser alterado para cinco anos e três meses de férias prêmio e uma terceira essa sugestão agora é minha as outras são até do sindicato já devem estar até aí isso é só para confirmar o inciso terceiro do artigo 83 ele diz lá um assistência gratuita a filhos dos servidores até dois salários mínimos em creches e ensino básico eu acho que esse artigo não sei se vocês já retiraram ele que isso aí ficou obsoleto primeiro porque distingue o servidor público até dois salários mínimos quer dizer que quem ganha mais de dois não tem direito e outra que isso agora é um direito de uns anos para cá é um direito constitucional federal toda criança tem que estar em creche então é uma coisa obsoleta esse é o primeiro é a primeira argüição minha agora tem mais três itens se eu quero responder um por um ou todos juntos era maio março março é foi alterada para março foi alterada para março a questão das férias prêmio ela o debate que foi feito foi na ideia de de repente em cinco anos ser mais benéfico para o servidor do que seis anos do que dez anos seis meses então consta do anteprojeto a redação atual dez anos seis meses a proposta do anteprojeto cinco anos três meses é só o anteprojeto ainda não está fechado então a ponderação do senhor é o seu nome Sérgio Sérgio muito boa noite muito obrigado a questão da da creche é uma situação que ficou também para debate da lei em vigor e também do anteprojeto e no sentido de um provavelmente será suprimido ainda é objeto de debate mas provavelmente será suprimido principalmente depois da revisão das questões relacionadas à ordem social de manutenção do município dos limites da da idade também alô a segunda pergunta é relacionada ao artigo noventa e cinco aonde reza lá eu não estou bem publicar leis e atos por obrangência em órgãos em órgãos de imprensa ou ou outras coisas eu queria sugestionar que esse artigo fosse um pouco mais explícito porque por exemplo não adianta nada você os vereadores e a prefeita sancionar uma lei e essa lei não se tornar pública as pessoas tem que saber o que diz a lei igual por exemplo um exemplo a lei do silêncio aqui no Ipomoceno ela existe há quatro anos mas poucas pessoas e poucos promotores de festas e comerciantes tem ciência de que essa lei existe né então todas as leis do município nesse artigo que diz que ou podem ser publicadas ou em rádio poderia se sugestionar que fosse um artigo mais amplo mais ímpesto assim a lei foi sancionada ela deverá ser publicada em jornais em rádios em uma coisa abrangente para que toda a população soubesse ah a lei a partir da manhã é proibido criar cachorro em casa é uma coisa absurda mas entendeu para depois as pessoas não caírem ah mas eu não sabia que não podia ser feito esse é o segundo ponto se vocês já tem olhado esse artigo ou se serve como sugestão a sugestão é muito bem vinda será anotada de acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro a publicidade uma vez dada publicidade ela já resolveria juridicamente essa questão é a nova lei de informações que veio de uma forma muito importante muito inteligente complementar dispositivos obrigar a administração pública a dar informações o portal da transparência são situações que aperfeiçoaram muito essa a transparência da administração pública a sugestão é muito bem vinda nós vamos anotar e sobre ela os senhores vereadores vão deliberar porque inclusive às vezes a gente tem aqui em Neopomoceno aqui eu falo do município apenas colocam no quadro de avisos da prefeitura coisas que pouca gente às vezes frequenta o salão da prefeitura e vai lá ver até em cargos mesmo de exoneração ou de nomeação de cargos de chefia deveria se publicar no jornal porque a população às vezes a população vê um funcionário aí andando no carro da prefeitura a população não tem informação de que aquela pessoa virou um cargo de chefia então isso deveria ser publicado na lei coloque-se na lei orgânica do município uma coisa que deverá tornar pública eu vou até perguntar o doutor Alexander aqui o nosso procurador mas eu acho que essas publicações são feitas no diário parece ter um convênio um diário alguma coisa eu pediria na prática como é feito atualmente no município eu pediria ao procurador para nos ajudar atualmente atualmente as publicações dos atos oficiais da administração é feito no quadro de aviso de acordo com a lei orgânica atualmente perfeito e os processos licitatórios são publicados no dono no diário oficial dos municípios no diário oficial eletrônico para poder dar uma maior divulgação nos processos licitatórios para que possamos ter mais participantes a proposta inclusive já está contratada uma empresa que foi vencedora no processo licitatório que é a implementação de uma nova plataforma do poder executivo na web então nós teremos ali possivelmente uma forma um instrumento de publicização dos atos oficiais do executivo essa plataforma inclusive nós estamos já verificando a possibilidade de nós estarmos fazendo a digitalização de todos os atos oficiais leis decretos para que possamos deixar disponível já chegou a ficar disponível por um tempo na internet mas por questões de software da questão da plataforma mesmo do site não está conseguindo suportar então nós estamos contratando uma nova plataforma um novo site que vai estar disponibilizando e facilitando as informações para as pessoas para os cidadãos que queiram estar interagindo inclusive com o poder executivo perfeito então os servidores e a assessoria jurídica estão anotando a sugestão do senhor e parece-me que o que está sendo já previsto articulado pela administração vai atender até mais do que o que o senhor e eu até sugerimos parece-me que a nossa sugestão vai ser até além o que é muito bom mas igual o doutor Alexandre falou é publicado no quadro de aviso que tem pouco acesso da população e às vezes em sites que também a população tem pouco acesso em sites eu estou falando essa ideia que eu estou dando para abranger mais veículos de comunicação no caso o rádio que é muito ouvido principalmente na zona rural e a questão de leis específicas publicou uma lei aqui de coisa do município joga na rádio joga para todo mundo ficar sabendo que existe a lei é só essa sugestão terceiro agora tem mais um outro ponto Sergin recentemente eu e o vereador Rony nós estivemos no CAOPP que é o centro de atendimento operacional do patrimônio público e o doutor José Carlos Fernandes Filho também manifesta essa preocupação que você nos trouxe com relação a publicidade dos atos então é uma coisa nova que vai vir em forma de recomendação do Ministério Público em que ele recomenda como o Alexander já falou que está havendo essa mudança de plataforma que a LAI com o advento da LAI que é a lei de acesso à informação os atos públicos sejam mais veiculados então o doutor Adriano já notou não sabe a redação ainda mas é pertinente a sua colocação até porque é uma preocupação do Ministério Público a terceira ponderação que eu faço é em questão no capítulo no artigo 150 onde reza a parte rural do município que infelizmente Nepomucento sempre foi uma cidade agrícola mas raramente teve secretaria de agricultura e todos aqueles itens que eu li que eu sempre tive ciência da área rural são apenas para inglês ver como diz para inglês porque nunca foram cumpridos nem implementados no município nem nada e eu queria pedir para vocês revisando a lei para vocês darem uma atenção maior àquelas questões que ali tem muitos artigos ali que nunca foram cumpridos e são em realidade hoje em dia poderia-se fazer um artigo mais enxuto e que fosse cumprido eu não sei se o sindicato dos produtores participou de alguma audiência com vocês do sindicato dos empregados rurais participou também não sei essa é uma sugestão que eu faço porque igual eu falo máquinas lá tem um artigo que até hilário que diz lá que a prefeitura poderá ceder máquinas agrícolas para arrumar estradas terreiros só que é aquele tipo assim são são artigos como se fala demagógicos porque aí cai naquela rotina o prefeito faz se ele quiser e para quem quiser essa parte da taxa então nós estamos cansados disso a gente tem que ter uma coisa para se incluir nessa lei orgânica por exemplo que seja um artigo lá que diz assim o sitiante faz um cadastro na prefeitura o serviço que ele precisa quando a máquina for na região ele é comunicado faz para um faz para o outro também isso eu não sei se é contra a constituição ou se não é eu sei que são uma sugestão também que poderia se olhar com carinho para depois não ter essa choradeira que a turma fala aí que fez para um não fez para outro então vamos mudar a lei vamos arrumar na lei essa parte os vereadores já senhor Sérgio esse dispositivo os vereadores já suprimiram para o anteprojeto justamente pelos mesmos motivos que o senhor elencou já foi sim suprimido fico satisfeito mas pode colocar outros melhores e mais operacionais mais abrangentes que a gente possa ver e o quarto e último caso é o mais polêmico como a gente fala a gente tem que falar porque a gente fala eu sou um crítico do poder público porque sempre corta-se na carne do povo nunca corta-se na carne do poder público sempre sobra para o povo mas o artigo 38 e mais alguns artigos 82 e é igual o senhor falou mesmo são vários artigos do mesmo assunto mas todos entremeados diz respeito aos vereadores ao cargo de vereador as competências dos vereadores o que pode cair o que não pode cair só que tem uma coisa existem artigos até que um contrapõe ao outro então eu não sei também se vocês já estudaram esse ponto se vai ter modificações a respeito de dois pontos cruciais primeiro ponto o do servidor público exercer o mandato de vereador esse é um ponto que gera discussões mas teria-se que ter uma saída política de leis e moral pelo seguinte porque antigamente há 20 anos atrás poderia-se dizer igual o artigo 38 reza aqui que havendo compatibilidade de horário nada impede que um servidor público exerça o mandato de vereador mas isso era 20 anos atrás quando o vereador era uma figura quase que não era figura ativa mas ele não tinha tantas responsabilidades igual tem hoje nem tanta demanda como tem hoje então ele poderia durante o dia exercer a sua profissão e à noite uma vez por semana ele vinha aqui reunia meia hora e ia embora e acabou hoje não hoje o vereador é 6 horas da manhã vocês devem saber disso 6 horas da manhã chega eleitor precisa de uma coisa vocês precisam visitar as bases de vocês que vocês falam sempre aí deputados viajam às vezes duas vezes por semana e acumulam o cargo público o que a sociedade não vê isso com bons olhos porque quando a pessoa tem um emprego particular ela viaja o direito dela ela faz tudo mas ela perde o dia dela ela não está na empresa dela ela não está agora o servidor público às vezes ele não vai trabalhar muitos dias às vezes sem trabalhar mas ele continua ganhando nada do coisa e ganha de vereador então esse ponto deveria ser um pouco modificado porque o servidor público não sou nada contra ele tem igual a licença sindical o funcionário tem a licença sindical para servir ao sindicato ele não serve à prefeitura assim como eu acho que nesse ponto não sei se vocês tocaram nesse assunto mas é uma sugestão e inclusive abrangendo também o mesmo ponto a questão do vereador que vira secretário em alguma administração qualquer por quê? porque se o vereador ele pediu voto e a população votou nele como vereador como que ele abandona o cargo e vai servir como chefe? nada pessoal isso é uma questão para ser eu acho que deveria se arrumar para a sociedade depois não perder a credibilidade no poder público são coisas que precisavam ser adequadas à lei não é? porque também surge aquele problema igual os artigos que eu li aqui existe o vereador não pode receber dois proventos o servidor público nenhum pode receber dois cargos dois proventos mas por outro lado existe artigos que ah mas se ele for vereador ele pode então nós temos que é consertar isso aí porque o chefe não tem nada contra só que o vereador que quiser ser secretário ele abre mão do cargo de vereador porque senão ele fica com poder nas duas casas ainda tem esse negócio ainda fica assim ambíguo ele tem o poder tanto na parte executiva como na parte legislativa porque querendo ou não querendo o suprente está na mão dele ele não abriu mão do cargo o cargo é dele então são coisas que eu acho que não sei se vocês já usaram serve de sugestões e aceito opiniões de todos e essa é a minha última ponderação senhor cidadão Sérgio neste aspecto nem mesmo se acho que todos entenderam as considerações do senhor no campo político mas a parte que me cabe em termos jurídicos são dispositivos da própria constituição que permitem que o deputado que o o senador investidos no mandato possam de repente assumir o ministério pelo princípio da simetria com o centro o mesmo acontece no âmbito estadual e também no âmbito municipal então são normas que emanam da constituição da república então respondendo ao senhor neste ponto foi discutido foi deliberado foi mantido a lei orgânica nessa parte não tem constitucionalidade nenhuma e o anteprojeto manteve esses dispositivos que vem da própria constituição da república então respondendo ao senhor é possível que o vereador seja nomeado secretário e não perca o mandato enquanto vereador e na questão da compatibilidade também do servidor público que se torna vereador também é um dispositivo constitucional lá no artigo 38 da constituição federal que permite que havendo compatibilidade de horário o servidor público investido no mandato de vereador possa receber tanto a remuneração do seu cargo quanto o subsídio aqui na Câmara Municipal muito obrigado sempre as ordens senhor Paulo Edson Ribeiro boa noite é um prazer muito grande estar aqui esta noite uma noite até memorável tantas pessoas ilustres por parte do executivo legislativo presidente da Câmara Giovanni grande amigo esse é o nome eu cumprimento os demais vereadores mas a minha presença aqui esta noite eu acho que vai agradar a todos porque eu vou falar em nome do Porto dos Mendes uma comunidade já reconhecida como um dos lugares mais belos de Nepomuceno uma atração turística e ali dizem que o primeiro cartório de registro surgiu no Porto dos Mendes tem também uma igreja histórica de quase 300 anos e uma comunidade maravilhosa que precisa de muita ajuda de muito apoio e a minha sugestão aqui esta noite sabendo que tem ali nas áreas de Minas Cedro mas a possibilidade que eu não vi munido de muito conhecimento no entanto quase um improviso de transformar o Porto dos Mendes em distrito então eu trago aqui esta noite num texto bastante resumido e com a ajuda do vereador Delano pessoal também que eu admiro muito como os demais a gente discutir essa situação já que ali é o lugar mais belo de Nepomuceno uma atração turística de nossa cidade como distrito poder contar com algumas ajudas a mais algum apoio a mais e para isso eu peço o apoio do vereador Delano e o nobre representante dessa nova constituição aqui para a nossa terra que é uma coisa maravilhosa eu parabenizo a todos que se envolveram nesse trabalho meu muito obrigado a todos senhor Paulo muito boa noite a lei orgânica em vigor prevê a possibilidade de criação de distritos o anteprojeto também continua também foi mantido nesse sentido na forma da lei estadual mas a lei orgânica por si só não pode criar o distrito então ela prevê na forma da legislação estadual o anteprojeto não mudou nesse sentido continua prevendo e a a criação em si ela depende de alguns outros requisitos como a iniciativa consulta população e alguns requisitos também que devem ser observados então na própria lei orgânica não tem como nós por exemplo constarmos fica instituído criado o distrito porque depende de uma série de outros requisitos e de todo um procedimento mas o que eu posso dizer para o senhor que a lei atual permite que isso não foi e nem poderia ser retirado do anteprojeto e caso aprovado na redação original ou com pequenas alterações nessa parte a nova lei orgânica a possibilidade de criação de distritos ela não é extinta de forma alguma então é só para articular politicamente para que isso dê continuidade e que represente então que se concretize o anseio dessa comunidade dessa localidade denominada porto dos mentes correto com a palavra só para falar alguns dos requisitos para criar distrito tem que observar o número de eleitores do porto dos mentes e também o número de moradia para ver se é compatível com a palavra e eu trouxe essa casa onde em 1963 o governador do estado já colocou como sendo em distrito Santo Antônio do Cruzeiro e Nazaré de Minas então já encontra já nessa casa uma lei que eu achou na internet em 1963 já é distrito Santo Antônio do Cruzeiro e Nazaré de Minas depois dos mentes é Santo Antônio do Cruzeiro e Nazaré de Minas não é? Presidente e tem também um tem vários requisitos para se tornar se tornar distrito o nosso porto dos mentes realmente lá é um ponto turístico belíssimo todos nós temos conhecimento disso tem que ter também aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ser promulgado e ser sancionado lei pelo governo que estiver no mandato então infelizmente não é falta de vontade nossa como bem diz o nosso assessor doutor Adriano na nossa lei orgânica vai ficar consignado a possibilidade mas infelizmente por vários requisitos que o porto dos mentes não se enquadra infelizmente vamos ter que aguardar mais alguns anos o Paulo quando eu fiz aquela pequena explanação que o que dependia de outra normatização esse foi um dos dispositivos legais alterados que ficou na forma da lei porque uma das coisas que inviabilizaria a nosso ver e a gente está aberto a sugestão é a questão do posto policial que hoje é discriminado na atual lei orgânica a gente sabe que se depender de um posto policial específico para lá eu acho que nunca vai virar distrito então como gerou uma discussão ampla foi um dos casos que a gente deixou na forma da lei então obedecendo a legislação estadual vigente a partir de agora a gente vai analisar os pré-requisitos na eleição para que se possa tornar lá distrito como eu te tinha falado anteriormente o mais próximo de virar distrito talvez seja Nazaré de Minas porque atende melhor aos requisitos da lei então depois a gente vê como o Toninho falou a possibilidade de virar um subdistrito mas como está ficando na atual lei orgânica vai deixar em aberto não por lacuna mas por vigência de uma legislação específica então já abriu um caminho um precedente amplo para que a gente a partir de agora analise a situação daquela região lá muito obrigado a todos boa noite boa noite Paulo a gente agradece você sempre presente uma satisfação muito grande tê-lo aqui nessa casa hoje passo a Lili mais alguma inscrição Lili nós recebemos algumas sugestões e informações que foram protocoladas nesta casa sim um deles é do senhor Messias Donizete de Almeida eu peço que fique de pé por favor ator registro profissional sob o número 8542 resistente domiciliado nesta cidade de Nepomuceno no bairro centro rua Capitão Francisco Lima número 610 venho respeitosamente a presença dessa casa legislativa no que está sendo discutido sobre a lei orgânica do município pedir que se crie com os procedimentos necessários uma lei municipal de incentivo à cultura passar para o doutor Adriano falar a respeito mas Messias eu não posso deixar de cumprimentá-lo pelo tanto tempo sua luta incansável pelo teatro em Nepomuceno é um prazer uma honra tê-lo aqui nessa casa hoje muito boa noite senhor Messias a nossa lei atual prevê dispositivos relacionados à cultura a nossa lei orgânica em sede de anteprojeto também previu fizemos adaptações aos programas e planos nacionais à cultura inclusive nos termos da lei 12.000 lei federal 12.343 de 2010 que dispõe sobre o plano nacional da cultura e a sugestão do senhor é perfeitamente possível só que nós neste debate nessa lei orgânica ela abre esse espaço e aí num momento posterior de repente já sob a vigência de uma nova lei orgânica leis não só essa do senhor mas como várias outras e no caso a sugestão de incentivo à cultura provavelmente essa sugestão será acatada pelos vereadores aqui dessa casa sempre as ordens Messias quando nós falamos aqui que talvez falhamos uma das falhas que suprida pela sua presença foi o não diálogo nesse segmento então foi um período atormentado e pela luz que você tem você hoje compareceu aqui foi tratado e dessa forma que o Adriano falou mas de antemão eu queria agradecer você ter suprido essa falha nossa só dando um complemento Messias nessa questão que o Adriano coloca como falha e a gente já sabia de quanta excedência que iria falhar porque é humanamente impossível a gente tentar todos os setores e trazer todos os setores para discussão então a gente a princípio a gente considerou a maior quantidade que poderia e até que conseguiria para ter a discussão mas depois aproveitando essa questão da audiência pública e convidando toda a população nós saberíamos que aqueles mais interessados como é o seu caso compareceria e vai comparecer nas próximas sugestões que estará aberto como eu disse aqui na data até 30 de julho já agradeço novamente meu amigo Messias continuando algumas outras feitas por internautas e ouvintes a primeira delas é Maria Aparecida Oliveira ela gostaria de parabenizar a todos da Câmara pela forma democrática da condição dos trabalhos e perguntar quais as alterações foram feitas para facilitar o transporte para pessoas que precisam fazer consultas e exames em outras cidades essa também foi uma ponderação a senhora Maria Aparecida Oliveira Maria Aparecida não se encontra mais? Ah, ok da senhora Maria essa sugestão trazida aqui essa casa foi discutida pelos senhores vereadores em sede de debate e essa proposta inclusive está no anteprojeto ainda está submetida a votação o vereador Francis justamente foi a proposta do vereador Francis segunda da Raquel moradora do bairro Procum ela gostaria de saber quais os benefícios a população vai ter com essas mudanças nessa nova lei orgânica senhora Raquel a lei orgânica ela atualizada ela vai permitir várias políticas públicas no âmbito da educação da saúde do transporte de proteção dos direitos humanos de cultura como foi sugerido mas também já havia essa possibilidade já havíamos contemplado essa possibilidade proteção do meio ambiente proteção da criança do idoso da pessoa com deficiência tudo isso foi abordado e em termos mais próprios a nova lei o anteprojeto ela dinamiza os trabalhos do legislativo ela dinamiza os trabalhos do executivo e encerra questões relacionadas a conflitos de competência de ingerência de poder pelo menos por um bom tempo a terceira é do Itamar morador do centro ele sugeriu que constasse na lei de alguma forma a proteção e cuidado com os idosos e parabenizou a todos os vereadores pela iniciativa senhor Itamar essa situação já consta da lei em vigor foi aperfeiçoada no anteprojeto adaptando a emendas que a própria constituição federal sofreu e a lei orgânica sim já contempla essa essa sugestão do senhor em vigor e o anteprojeto com uma propriedade bem maior ainda a Jéssica da Vila Menezes gostaria de saber se esta lei realmente vai ser cumprida e pede para que não se esqueçam de fazer algo pelas crianças e os deficientes de nossa cidade passaria essa palavra ao nosso presidente da comissão essa resposta isso o Liliane até foi tratado a questão das pessoas com deficiência e até que as meninas falaram que não se utiliza mais portador de deficiência e sim pessoas com deficiência foi um dos aspectos melhor debatido acho que durante as discussões por se tratar de um tema tão relevante então ela pode ficar segura que vai ser cumprida sim por isso que a gente deixou essa lei orgânica de uma forma bastante enxuta e para que caia na eficácia da norma na eleição porque de legislação obsoleta acho que o coordenamento jurídico está cheio então ela pode ficar segura sim que o que dependeu de todos os vereadores ficou uma uma legislação bem eficaz e só completando a colocação do Elano é que a questão da deficiência não constava na lei orgânica e aí a gente imagina lá na frente vários projetos por exemplo na parte de obras na parte de obras principalmente para o deficiente para ter acesso às avenidas às ruas então constando na lei orgânica já há a possibilidade de alterar a lei que é na questão de obras continuando o Julinho ontem mesmo fez uma uma proposição magnífica nesse sentido de acessibilidade à mesa então ela pode ficar tranquila que está todo mundo atento só fazer um comentário aqui presidente pois não o vereador frances gostaria de aproveitar a oportunidade já que está sendo debatendo os artigos e as indicações e deixar registrado aqui também que uma indicação nossa que não constava na lei orgânica antiga é o transporte fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde da área da saúde sim vocês estão delando então inclusive teve uma pessoa que fez essa pergunta foi muito bom o senhor está fazendo essa colocação agora não tem inscrições mas pois não doutor Jacotti qual a palavra eu gostaria de fazer algumas observações eu fiz uma leitura rápida do esboço aqui do anteprojeto fiz umas anotações e peço vênia se houver algum equívoco da minha parte porque passou pela mão de vários especialistas então eu posso estar aqui cometendo algum equívoco mas estou tentando contribuir pelo menos no título 4 fala no capítulo 2 dos poderes legislativos que vai do artigo 59 ao artigo 96 depois vem dos poderes do executivo só que aqui no meu esboço é o mesmo capítulo não seria um erro de grafia porque deveria ser o terceiro capítulo já que o anterior é capítulo 2 realmente doutor houve esse erro de grafia também percebi isso já foi corrigido já foi corrigido ok então é porque o meu não estava no esboço por isso que eu estou questionando mas outros dois pontos que eu gostaria de de um esclarecimento do grande mestre e eu quando estudava eu aprendi que o professor fala e o aluno obedece né e eu considero sempre assim professor aquele que tem a essência daquilo que faz eu tive um professor numa época de faculdade que eu amava chama-se professor Joaquim e ele dizia sempre assim professor da aula mestre ama o que faz então os grandes mestres eu admiro respeito e tiro o chapéu então mas eu gostaria de fazer uma observação talvez esteja equivocado também aqui no artigo 120 o parágrafo primeiro quando trata aqui o imposto previsto na linha A do inciso primeiro poderá ser progressivo nos termos da lei de forma a segurar a função social da propriedade e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso do imóvel aqui não seria o caso de especificar a forma dessa norma reguladora porque aqui está só nos termos da lei ponto final uma norma reguladora a forma que isso vai ocorrer para que não haja por exemplo o livre-arbítrio do executivo nesse cumprimento é uma sugestão se houver volta a repetir se houver equívoco da minha parte penso vênia e um outro que eu fiz a anotação que vai bater com a palavra do cidadão Sérgio agora há pouco é o artigo 126 que diz assim o município divulgará exatamente o que falou o Sérgio que disse aqui o Alexander divulgará até o último dia do mês subsequente ao dar arrecadação montante de cada um dos tributos arrecadados os recursos recebidos mais uma vez não deveria ter uma colocação da amplitude dessa divulgação exatamente para não ficar restrito como ele colocou no mural lá do pátio do município ao menos publicação em jornais de circulação alguma forma além da página no site mas exatamente dando publicidade exatamente está se mostrando aqui para finalizar parabenizar a qualidade da norma que está sendo posta a lei orgânica a forma que ela foi trabalhada a qualidade dela me chamou muita atenção que foi colocada aqui a regra de transição isso assim é excepcional constar para que não haja sabotagem de quem é eleito então aqui isso foi muito especial então a qualidade da norma aqui eu não questiono é bem trabalhada eu só fiquei com esses pontos questionáveis um evidente que eu vi que era erro de grafia do inciso nesse ponto aqui exatamente uma norma reguladora estabelecer qual seria essa forma da liberdade dessa flexibilidade do imposto do tributo e essa outra da ampla publicação é o que eu estou colocando no mínimo jornal de circulação e se colocar a página num site melhor ainda o cidadão tem três oportunidades está no saguão do executivo vendo as normas ali publicadas ele tem a possibilidade no jornal de circulação e uma terceira possibilidade no site seriam essas sugestões e finalizando mais uma vez parabenizar pela qualidade do anteprojeto de bastante qualidade e digno de elogio muito obrigado pela oportunidade doutor Jacote muito boa noite agradeço imensamente pelas ponderações que o senhor nos fez e por ter dado essa atenção não só ao município mas também ao nosso trabalho nós ficamos extremamente satisfeitos lisonjeados com as ponderações do nosso digníssimo presidente da UAB aqui no município de Indepamucena quanto a primeira ponderação agradeço ao vereador Antônio que parece que fez essa conferência e que já foi feita realmente a alternância lá dos títulos tal como dos capítulos tal como o senhor muito bem ponderou muito obrigado no que se refere ao artigo 20 das questões tributárias 120 do anteprojeto quando nós deixamos na forma da lei a ideia também não sei se sou certo doutor é a ideia do sentido de que a lei orgânica traria essas disposições gerais e que essa forma da lei é na forma da lei federal do estatuto da cidade e da lei orgânica desculpa e do plano diretor municipal e aí nós usamos muito essa técnica de deixar muito na forma da lei sem de repente citar a própria lei conforme a ponderação até do vereador Adelano no início presidente da comissão para de repente não correr o risco de uma desatualização muito rápida eu confesso que eu ficaria assim muito muito triste se de repente aprovasse uma emenda ou uma nova lei federal depois que a nossa lei orgânica tivesse em vigor dois, três meses e a gente já teria que fazer uma emenda na própria lei então essa foi a ideia e no que se refere a questão da publicação nós estamos muito no sentido caminhando as leis federais tem vindo no sentido de dar publicidade então eu não sei se felizmente ou infelizmente a publicação no portal no site num diário eletrônico entre essas já poderia já teria o condom de satisfazer essa necessidade de publicidade até como o cidadão Sérgio também fez essa ponderação nós vamos anotar a sugestão boa parte dos vereadores já estão aqui e de repente criar algo específico na lei como é muito bem-vinda a sugestão da ordem dos advogados do Brasil mas correríamos o risco e é bom que o executivo está aqui conosco de de repente criar uma despesa não autorizada então talvez a especificação não tenha vindo no artigo 126 justamente com esse risco mas é uma situação que pode ser discutida debatida e mais uma vez agradeço imensamente a ponderação de vossa excelência doutor Jacote se eu bem estiver lembrado essa questão do parágrafo primeiro ficou também nos termos da lei porque uma informação trazida pelo Alexandre e o Tadeu que eles identificaram que o código tributário está obsoleto não é Alexandre e o doutor Alexandre nos deu essa projeção de que estará fazendo também a revisão do código tributário então para que a gente não maculasse o trabalho dele que foi muito elegante dele do Tadeu a gente até fez essa deixou essa nos termos da lei para que a revisão que eles irão fazer aderco aqui e na questão do artigo 126 até voltando a falar nessa questão nós deixamos dessa forma até para que a gente recebesse sugestões mas ainda não foi disponibilizada mas o doutor José Carlos Fernandes Filho nos falou né Rony que brevemente terá uma cartilha de recomendação do Ministério Público inclusive na instituição da LAI ele até prevendo que haverá empresas fazendo a baixo custo mostrando uma forma de montar minis portais de transferência ou seja é uma coisa que o senhor e o Serginho perguntou que vai de encontro a recomendação do Ministério Público e que brevemente eu não sei até Adriano se a gente poderia deixar uma margem para ser adequada nos termos das recomendações mas muito pertinente as colocações do senhor e obrigado obrigado doutor Jacotti pela imensa colaboração as inscrições mas ninguém se inscreveu mas a gente faz isso por questão de organização e como democrata que essa casa é se alguém porventura desejar questionar dar uma sugestão a palavra está aberta eu vou passar só para ela Paulo e logo em seguida eu passo para você boa noite a questão das feiras é utilização de bem público o bem público ele pode em termos jurídicos concessão permissão e autorização para deixar um pouco mais fácil na nossa fala aqui o executivo ele é consultado a respeito de repente essas feiras são feiras itinerantes para vender roupas essas coisas nesse sentido então aquele que pretende de repente promover esse evento essa situação usar um estabelecimento público ou um bem público mesmo ou até privado mas tendo também autorização a varar para aquele determinado evento ele faz solicitações ao executivo e ele resolve se vai isso depende como é que eu vou te explicar da complexidade então se é uma situação muito complexa juridicamente a gente usa o termo concessão se é algo muito simples a gente usa o termo autorização e se é mais ou menos intermediário a gente usa o termo permissão mas também tem muita dúvida sobre permissão autorização então para quem é da área também não vou não vou aprofundar para também não não cansar nem o cidadão e nem o técnico mas é uma questão que a lei em vigor prevê que o anteprojeto também prevê e que o fato em si ele em último em última circunstância cabe ao prefeito municipal Vanessa salvo engano Vanessa boa noite parece que três pontas tem uma legislação bem avançada nesse sentido né Alexandre e a gente vai procurar suporte para que entre num consenso executivo e que para os procuradores do município que o mais rápido possível a gente regulamente isso é porque tem que ser regulamentado porque hoje em dia o alvará tem um ato administrativo vinculado o que que é isso se a feira chega apresenta os requisitos aí tem que liberar hoje em dia pela legislação é vinculado ou então não tem muito direito de escolha a questão é regulamentar do jeito que está não pode não pode entendeu a questão de alvará essas coisas aí o pessoal até cliente mesmo chegou aí discutir nas lojas né gente uns a favor um contra eu nem entro muito nessa discussão mas eu acho assim aí eles cobram até da gente né uns que é a favor que é contra cobre e alvará como é que está então a gente quer que todo mundo regularizado presidente permite uma parte é essa questão realmente nos dias anteriores aí causou muita polêmica né a respeito da da feira que houve na cidade e eu procurei a me inteirar e ninguém melhor aqui do que o os nossos dois procuradores né pra nos dar uma explanação melhor nesse sentido principalmente uma uma vez que o código de posturas do nosso município permite esta esse tipo né de ação como foi a feira bastante questionado pelos comerciantes né tem razão que o município atravessa uma crise né aí vem uma uma feira dessa né é lógico que levou dinheiro levou trouxe alguns benefícios trouxeram então eu gostaria que doutor Alexandre doutor Tadeu se manifestassem a respeito do código de postura doutor Alexandre a questão do comércio pela legislação pela própria construção existe uma liberdade né porém a lei ela traz algumas restrições para que possam ser cumpridas como o doutor Tadeu mencionou os atos né administrativos especificamente as autorização de funcionamento ou alvará como conhecido ele traz requisitos previstos sem lei para que autoridade ou gestor público ele possa deferir ou indeferir simplesmente estando cumpridos os requisitos estabelecidos na lei a autoridade pública ele não tem a discricionariedade de poder decidir se é benéfico ou maléfico para o município essa que é a questão principalmente o que poderia ser feito impedir jamais infelizmente diante do se a gente verifica pelo lado do comércio local a gente é sensível a esse aspecto e também pelo lado da população que muitos veem a vinda de uma feira como oportunidade de negócio então nós temos esses dois aspectos que temos que ponderar mas o que a lei pode fazer é trazer restrições ou criar mecanismos que possa de forma proteger o comércio local e também os próprios consumidores as feiras vêm vendem seus produtos muitas vezes de má qualidade não dá oportunidade para o consumidor se quer trocar a mercadoria se quer ter oportunidade de consertar reverificar de voltar para fazer um tipo de reclamação a feira vai embora e com quem eu vou reclamar aonde fica a situação aos impostos foram embora a maioria dessas organizações são microempreendedores aqueles que compõem até mesmo dispensados até de missão de nota fiscal então é um problema que ele tem que ser debatido tem que ser discutido principalmente nessa casa junto com o chefe do poder executivo para que possamos criar mecanismos para proteger sim o cidadão proteger também o comércio local impedir que as feiras possam acontecer é uma situação que está além das nossas forças mas é possível regulamentar de forma séria mas com esse com essa visão de proteger o comércio local e proteger o consumidor que muitas vezes fica aparentemente compra um produto barato às vezes até vezes frutos de oriundos de trabalho até mesmo escravo de é muito barato mas de onde está vindo esse produto ele tem procedência ele tem nota fiscal é isso que é o que é discutido quando acontece porventura a vinda de uma feira nesse aspecto nesse padrão para dentro do município então regulamentar discutir eu acho que é a forma viável para que possamos garantir aí o livre comércio e também os direitos dos cidadãos senhor presidente o senhor doutor Alexandre eu não vou entrar no mérito sobre a abertura do comércio tem que ser até a uma não isso que foi entre acordo entre a associação e os comerciantes isso não vai entrar no mérito mas o que também gerou bastante conflito é que o comércio local fecha a uma hora e a feira ficou sábado até as 10 e domingo o dia inteiro isso foi um conflitante conflitante e a associação que tinha que fiscalizar ao executivo então a gente também não soube esplanar para a população sobre esse assunto como deveria ser feito então isso também é um caso que a gente tem que colocar em pauta porque se o comerciante daqui que paga seus impostos dá emprego tem que fechar tal horário mas o pessoal da feira pode ficar sábado até as 10 e domingo o dia inteiro então também isso é uma coisa que gerou muito conflito só uma observação do que está sendo discutido agora nós correndo vista que nós tínhamos visto o artigo 144 inciso 9 parágrafo único é um detalhe que vocês precisam trabalhar então que diz assim é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independente da autorização dos órgãos públicos salvo nos casos previstos em lei ou seja se não houver uma norma reguladora ele pode fazer a feira das 10 até meia noite e não vai haver problema se não houver impedimento legal é o que está aqui então é uma coisa a ser questionada entre os vereadores então se é um ponto que tem uma polêmica é o momento da discussão e talvez fazer uma reparação aqui ou aprova-se desse modo e em seguida uma norma reguladora porque aqui está dando a oportunidade de que ocorra mais feiras da mesma forma sem impedimento se não houver restrição uma norma legal é o que disse o Alexandre a prefeitura não pode impedir se não houver uma norma que crie um impedimento para essa ação ocorrer doutor Jacote só um minutinho enquanto o Júlio falou do horário da feira esse horário de fechamento da uma hora acho que todo mundo já sabe não é a determinação do executivo então isso foi a própria associação que não eu não entrei no mérito eu deixei bem claro que entre acordo entre a associação e os comerciantes eu só questionei Tadeu porque o comércio fecha no horário e a feira prorrogada então a feira também tinha que ter parado ali no horário do comércio doutor Jacote doutor Jacote o senhor tem toda razão e a gente não queria entrar nesse método na lei orgânica para a gente não ferir nenhum tratado de livre comércio então uma coisa é latente é estabelecer critérios não é Alexandre? e os mecanismos então a gente preferiu assim pode até sofrer alterações porque a colocação do senhor é pertinente mas a gente preferiu que descesse um projeto de lei ordinário ou complementar não é Alexandre? para que esse mecanismo seja de maior eficácia e mais abrangente então é uma negociação que a gente tem inclusive parece que já tramitou um projeto nesse sentido para que desça como projeto de lei complementar ordinário do executivo perfeito mas a colocação que eu fiz foi exatamente essa à medida que se mantém isso aqui coloca uma norma reguladora resolver o problema perfeito exatamente só uma ponderação Vanessa talvez não tenha ficado claro mas é justamente essa ideia que o doutor Jacóio doutor Alexandre Vera Lujúnio e o presidente Adelano está colocando a lei orgânica ela estabelece uma possibilidade geral ela é mais aberta ela é mais ampla e como é que eu vou dizer dentro dela ou embaixo dela complementando esses dispositivos é que outras leis municipais serão feitas algumas serão ou não recepcionadas adaptadas e além das leis também regulamentos portarias é como se obedecesse uma certa hierarquia a norma fundamental do município obedecendo o prefeito da constituição do estado da constituição da república e abaixo da lei orgânica leis municipais regulamentando vários assuntos conforme os procuradores municipais muito bem explanaram aqui os vereadores também e a OAB e outras leis então vão especificar questão de repente relacionada ao horário ou local ou formas de aprofundar nesse sentido ok só só para cumprimentar aqui nós com o doutor Jacote discutimos a gente já tinha encontrado esse artigo que ele comentou agora e eu já havia falado também da amplitude que está aqui no artigo 160 inciso 1 acessibilidade universal também seria viável uma norma discriminação melhor nesse inciso que esse universal aqui hoje nós sabemos que você não consegue nem aqui na câmara por exemplo nós não temos acessibilidade nós viemos aqui certa feita os meninos vieram aqui nós não temos segundo andar acessibilidade então essa acessibilidade universal talvez não poderia discriminar um pouco principalmente colocar aquilo que é de imediato pontos principais principalmente os locais públicos eu acho que ficou assim muito amplo meio vácuo me desculpe se eu tiver mas eu como representante aqui de uma instituição tão nobre eu não poderia deixar de me apelar esse inciso eu fui Jocelina muito obrigado pelas ponderações fui membro de diretoria da PAI também durante alguns anos depois como depois que me formei assumi como procurador também um serviço voluntário depois ainda tive até a honra oportunidade de ter trabalhado também nessa situação das diretorias da PAI que realmente desenvolve um trabalho mas que acho que a palavra louvável seria pouco e pequena para o trabalho que vocês desempenham neste país a norma da constituição concordo plenamente com o que a senhora disse requer uma lei própria específica abaixo dela mas essa parte do artigo 160 é realmente a ideia da lei orgânica é estabelecer os princípios então a ideia do princípio que ele vem no finalzinho é dessa acessibilidade universal deixar a questão principiológica e aí outras regras vão afunilando como a senhora muito bem sugeriu uma lei municipal já de repente complementando esse dispositivo certamente seria muito bem-vinda ok obrigada eu disse isso porque eu sou funcionária do tribunal de justiça trabalho no foro aqui e nós lá também até hoje não temos acessibilidade quantas vezes temos que descer para atender fazer audiência está aí o doutor Jacote e o doutor Emerson que militam lá e eu acho que por isso já que até hoje isso não aconteceu mediante vários pedidos que já foram feitos então que fosse mais seria uma uma discriminação de imposição de imediato principalmente nesses locais quando eu me referi aqui o acesso aqui na câmara eu não disse na entrada principal é subida de segundo andar foi quando nós fomos convidados a conhecer os gabinetes dos vereadores aí os meninos não puderam subir acessar porque não tem acessibilidade então nós teríamos que começar na minha casa que é o tribunal de justiça na casa da câmara que é o caso do povo então é nesse sentido que eu disse para que ficou meio não com toda certeza isso será anotado e será deliberado a senhora pode ter certeza tá obrigado e eu que agradeço agradecendo desde já todos os comentários da Vanessa também viu Vanessa a importância que foi a discussão está vendo Isadora Isadora perdão Vanessa mesmo é porque o Delano tem uma mania feia sabe de ficar aqui falando meu ouvido me bagunça tudo eu vou passar agora a palavra para o Paulo nosso amigo Paulo pois não Paulo aproveitando a oportunidade já que eu não tive acesso a nova constituição como todos sabem Nepomuceno está aí na casa entre 25 e 30 mil habitantes mas é surpreendente que Nepomuceno hoje tem mais de 50 bairros e vocês falaram em deficientes e o que eu já perguntei até o vereador Toninho do Marro amigo pessoal sou o programa do circular então são muitos bairros e outra ele não atende de um modo geral toda a população e ele também tem que ser adaptado a cadeirantes problemas dos deficientes físicos se de fato isso aí já consta nessa nova lei orgânica porque é um assunto muito importante um assunto muito sério para a nossa população a pergunta é essa obrigado sim senhor Paulo doutor Emerson até do meu lado lembrando das discussões sobre esse assunto então a lei orgânica em vigor trata e a lei o anteprojeto ele foi muito além ele aprofundou ele trouxe dispositivos ele abriu realmente as portas e as janelas para que o município esteja inclusive preparado para para grandes empreendimentos para para a questão nós fizemos um 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 capítulozinho separado além de sobre transporte nós ainda aprofundamos e deixamos uma parte para a questão da mobilidade urbana permitindo então que questões nesse sentido a partir da vigência desse novo dessa nova lei ela possa ser complementada e tendo ali as próximas leis nesse sentido elas já tem todo um amparo todo um respaldo na possível lei orgânica do município de Nepomoceno pois que até então a gente tem vem entendendo este circular que tem e-clandestino né e a gente espera então que a nova lei né que alguma coisa mude e mude em prol da população só isso muito obrigado uma boa noite a todos nós que agradecemos salientar a participação porque a priori esse anteprojeto foi submetido ao crivo dos vereadores e por mais que deliberado debatido fica algumas questões então eu queria ressaltar a importância da participação popular e de antemão deixar claro que vai ficar aberto doutor Jacote um prazo para que novas sugestões venham até dia 30 de julho porque o verdadeiro crivo que essa lei tem que passar é o crivo social da população então todas as sugestões todas muito pertinentes muito bem colocadas ainda vai ficar aberto um tempo para que a democracia seja exercida de pleno então eu queria agradecer todo mundo e Messias qualquer outra deliberação o site ou a própria secretaria está à disposição e mais uma vez agradecer agradecer e agradecer perguntar se tem mais alguém que deseja utilizar a palavra não é gente agradecer de coração a presença de todos vocês aqui aqui talvez eu pense e torço para isso a gente tem dado início a um novo processo de participação na nossa cidade espero muito isso quero isso para o meu povo quero isso para os meus filhos tenho certeza que todos aqui desejam o mesmo não podemos mais manter a atitude de distância ou só de crítica não resolve nada a gente tem que manter participação e botar a mão mesmo botar para trabalhar todo mundo junto assim nós vamos mudar assim não é os vereadores dessa gestão que vai mudar é todos que entrarem nas próximas gestões vai mudar porque vai ter uma característica diferente uma característica de união de comunidade que a palavra comunhão precede a comunidade comungar e é isso que eu desejo para a nossa comunidade ser diferente nesse sentido todos juntos agradeço coração prazer de todos aqui secretários só um minutinho por favor pois não posso fazer mais uma observação essa gestão tem mostrado assim uma maneira muito democrática com a sociedade e isso é muito maravilhoso e ficou um ponto que me veio à mente agora eu esqueci que é muito louvável existe uma norma salvo se ela foi revogada que permite o uso dos cidadãos à tribuna perfeito então eu ia colocar essa pergunta e acabei esquecendo não é possível colocar num dispositivo onde regula o uso da câmara exatamente falar a respeito da possibilidade dos cidadãos à tribuna porque é muito pertinente eu estou ficando assim muito satisfeito com a gestão com a forma que está tratando o cidadão ou seja se você quiser falar você tem liberdade então a tribuna é um ponto que eu não sei se caberia seria pertinente colocar na lei orgânica ou no regulamento interno doutor Jacotti assim que acabar os estudos da lei orgânica vai começar o estudo da reforma do regimento interno e ele vai ser tratado no regimento interno e com a participação do senhor agradeço só uma ponderação pois não doutor eu até deixaria mas nos estudos da nossa empresa eu gostaria imensamente de agradecer aos cidadãos aos senhores vereadores aos servidores dessa casa a todos que novas e amizades que nós encontramos que nós fizemos aqui nesse nesse trabalho as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer hoje e eu só queria fazer uma colocação final em sede de audiência pública que esses trabalhos em caráter pessoal eu dedico ao meu saudoso professor José Nido de Castro que foi o maior municipalista que esse país já teve e eu tive a honra de ser aluno do professor José Nido de Castro que infelizmente não se encontra mais entre não está mais entre nós e foi quem realmente despertou o meu interesse por essa por essa instituição tão fabulosa tão incrível que se chama município então eu dedico esse os meus estudos à memória do professor José Nido de Castro doutor Adriano permite uma parte claro eu quero parabenizá-lo pela lembrança do saudoso José Nido de Castro de quem eu também tive a honra de conhecê-lo e admirá-lo doutor José Nido de Castro realmente foi um dos grandes mestres do direito principalmente do direito municipalista e era um grande municipalista parabéns pela lembrança que de onde ele estiver ele esteja iluminando todos vocês que militam na área do direito agradecer agradecer que eu não posso deixar os nossos funcionários da casa que lutaram dia a dia foi difícil a tarefa nossa não tem muita coisa pela frente mas agradecer de coração a todos aqui a imprensa nossa a todas as autoridades presentes eu muito obrigado a todos os vereadores pela luta saindo aqui 11 horas da noite e a gente tem uma grande luta pela frente gente uma boa noite a todos que Deus abençoe obrigado obrigado registro a presença de seus pais por favor eu nem iria fazer o vereador deu essa sugestão agradeço imensamente a presença do Marcos Grigorini da Hélia Grigorini são meus pais e são cidadãos do município de Belo Horizonte de Nepomuceno e aqui estiveram para também contribuir com esse momento tão importante para a vida para o futuro da nossa cidade dessa nossa tão querida Nepomuceno muito obrigado pela presença de vocês obrigado a todos obrigado aos internautas que participaram obrigado gente